Boa noite a todos, bem-vindos às nossas conferências regulares da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, de que eu sou o Presidente da Direção, o Professor Álvaro Campeu, que está no Porto, é o Vice-Presidente da Direção e hoje temos uma conferencista que é a Dra. Sara Cura, licenciada em História pela Variante de Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com um Diplomo de Etude à Profundia em Pré-História, Antropologia e Etnologia pela Universidade de Paris 1, Panteão Sorbonne, e um Doutoramento em Quaternário Materiais e Culturas pela Universidade de Trás-de-Montes e Alcolouro. É autora de várias publicações nacionais e internacionais sobre Pré-História, Tecnologia Olítica e Arqueologia Experimental. E além disso, eu posso asseverar que é uma pessoa que muito considero pessoalmente, porque é uma pessoa muito inteligente. Tema, Utensílios e Humanos, Reflexões sobre a Tecnologia e Pré-História. O estudo da tecnologia nas sociedades pré-históricas tem suscitado os mais interessantes trabalhos e debates desde os anos 60 do século passado. O interesse pela tecnologia do passado remoto centrou-se num primeiro momento no estudo da fabricação dos primeiros utensílios em pedra, mas rapidamente se estendeu a outras categorias de matérias transformadas pelos seres humanos, argila, osso, madeira, fibras vegetais, metais, etc. No entanto, se é verdade que o interesse pelo estudo da técnica e da tecnologia emerge de forma consolidada no seio da pré-história, outras disciplinas do campo das humanidades também começaram a abordar o tema em profundidade, seja a antropologia, a etnologia e sobretudo a filosofia. Todavia, a arqueologia pré-histórica seguiu, em larga medida nas últimas décadas do século XX, a sua reflexão de forma paralela e sem incluir contributos destas disciplinas, o que terá contribuído para uma cristalização conceptual e sobretudo hiperespecialização técnica nas abordagens tecnológicas, à cultura material pré-histórica, particularmente aos artefactos líticos. Tem a palavra, portanto, a nossa amiga Sara Cura e bem-aja por ter acedido ao nosso convite. Muito obrigado, Vítor. Eu quero começar, evidentemente, por… deixem-me só partilhar aqui a tela, para ver se eu faço isto como deve ser. Veja, agora peço desculpa e a pedir autorização a todas as pessoas para gravarmos, como estamos a gravar, para depois podermos difundir esta conferência e para também desligarem, como eu vou fazer imediatamente, o meu áudio. Bom, eu antes de mais quero agradecer a todos e todas que estão presentes para me ouvir, espero que não seja demasiado entediante, e quero particularmente agradecer à Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia e ao Vítor, pelo amável convite. E dizer também que o Vítor, fazendo-me estes convites, foi-me sempre a pensar. E, aliás, há uma coisa que eu não posso deixar de dizer, é que o Vítor, não tendo sido meu professor em sala de aula, tem feito ao longo destes anos aquilo que um professor deve fazer, que é ensinar-me a pensar. E, por isso, estou-lhe muito grata, não só pelo convite de falar hoje esta noite, mas pelos caminhos que me têm aberto. Aliás, alguns dos autores, dois autores que vou falar hoje, conheci-os exatamente através do Vítor. Portanto, eu quero dizer que, porquê que eu coloco aqui o Blaise Pascal e eu, quando fiz a divulgação no Facebook, até coloquei uma frase dele, aliás, é a razão porque o coloco aqui, não é porque, é também porque muito o aprecio como filósofo, mas também porque ele diz, ou terá dito ou não, estas coisas apócrifas nunca sabemos, mas que não se envergonha de mudar de opinião porque não se envergonha de pensar. E, porventura, algumas das coisas que eu vou dizer hoje talvez tenham uma diferença importante em relação a algumas que eu disse no passado. Eu acho que isso é perfeitamente natural e, realmente, não me faz confusão nenhuma mudar de opinião. Eu, aliás, até devo dizer que, olhando para trás e fazendo, se posso fazer um balanço de 20 anos, 20 anos de carreira, eu diria que, de tudo aquilo que eu escrevia, aproveitava três coisas. Mais que coisa menos coisa, três coisas. A minha tese de licenciatura, a minha tese de mestrado e a minha tese de doutoramento. Tudo o resto, curiosamente, a licenciatura está publicada, as outras duas não estão. Estão acessíveis, evidentemente, na minha página do Académia e nos repositórios das universidades. Mas todas as outras coisas que eu fui publicando, sinceramente, neste momento, eliminadas com muita tranquilidade. E eu acho que vocês vão perceber porquê. Bom, há uma coisa que é importante porque é que eu vou falar de tecnologia lítica, que é a área em que tenho trabalhado. E, curiosamente, nos últimos anos tenho estado afastada, desde que defendi a tese em 2014, a tese de doutoramento, eu não voltei mais ativamente ao estudo de líticos, por circunstâncias da minha vida pessoal, mas também porque deixou de me entusiasmar. Perdi o ânimo, o fascínio que sempre tive, que sempre tive por este campo. Mas a verdade é que, é como nós gostamos de dizer, o bichinho continua lá. E foram, se calhar, alguns anos de afastamento e agora voltar, este, preparar esta conferência deu-me uma oportunidade de perceber que eu realmente continuo a ser apaixonada pelo assunto. Eu, talvez, queira é abordar ou pensar o assunto de uma outra forma. E, para isso, saí dele. Saí dele e fui ler coisas de antropologia e fui ler coisas de filosofia e, novamente, as coisas começaram a fazer mais sentido para mim. E voltei, também, às origens daquilo que me motivou a fazer pré-história, sendo que o primeiro livro de arqueologia que eu li foi de quem eu, hoje mais vou falar, foi um livro do Leroy Gourin. E eu, neste momento, voltei exatamente ao Leroy Gourin. Ora bem, como os seres humanos existiram, aprenderam, entenderam e encontraram o seu caminho ou no seu ambiente ou na sua paisagem, lidaram com a morte e a sua mortalidade, são tudo questões filosóficas e antropológicas. Mas, no fundo, são também as nossas questões como arqueólogos. Portanto, a filosofia e a antropologia têm tudo a ver com arqueologia e todos nós sabemos disso. Todavia, a filosofia, por um lado, aborda estas questões através do canon e, sobretudo, o canon ocidental. A antropologia com as pessoas. E nós, através de paisagens, solos e coisas. Mas, tal como a filosofia está muito absorta no seu canon, também, muitas vezes, nós, arqueólogos, estamos muito absortes na circularidade dos nossos materiais e métodos e nem nos apercebemos o quão insulares nos tornamos. Eu, ao falar hoje de filosofia e antropologia, não pretendo construir pontes. Eu pretendo, sobretudo, levantar a cabeça das pedras e olhar para o que se pensa e escreve noutras disciplinas. Isto bem, eu não pretendo ser filósofa nem antropólogo, eu sou arqueóloga. Mas, também, não pretendo habitar somente o mundo da tecnologia lítica e o mundo da arqueologia pré-histórica. Talvez o que eu vá dizer não faça ainda muito sentido, porque, na verdade, são coisas distintas e, ainda pouco, articuladas no meu pensamento ou a informação. Eu, às vezes, começando estas leituras e estas incursões e estas reflexões, sinto-me um bocado como se estivesse numa terra de ninguém. Porém, é um lugar muito mais excitante de se habitar, precisamente por ser incerto. Eu quero, também, alertar que eu não vou dizer nada de novo, nem trazer... Foi, Manela! Nem trazer inovação metodológica. Pode estar? Para variar? Pode, já vai, já vai, já vai. Tem alguém com... Sou eu, sou eu. Ó, Sara, sou eu que estou aqui. Peço desculpa. Então, desligue lá o microfone. Obrigada. Ora bem, eu quero também dizer-vos que eu não vou trazer aqui nada de novo, a não ser para mim própria, nem trazer uma inovação metodológica. Eu vou somente partilhar o crescimento do meu pensamento e as questões que me animam neste momento. Na verdade, sinceramente, eu acho que andamos todos um bocado obcecados com a inovação, particularmente a inovação tecnológica, mas não é a tecnologia que eu vou aqui falar. Se bem que, no final, um pouco. E eu, como estudante de tecnologia, mas a tecnologia manual, a tecnologia artesanal, estou, neste momento, muito pouco preocupada com a inovação. Então, para além do que vou partilhar com vocês não ser inovador, também não reflete necessariamente considerações finais. Nem implica que as ideias e os autores e autoras que eu vou apresentar hoje sejam necessariamente as minhas neste momento. Na verdade, é como eu já vos disse, uma partilha de pensamento que está a crescer num movimento de diálogo com várias pessoas. De facto, eu até nem vou falar hoje daqueles que neste momento mais cotejam o meu pensamento sobre a tecnologia, nomeadamente o Érico Boedá e o Gilbert Simondon. E, à luz dos quais, muitas das ideias que eu vou aqui apresentar, nomeadamente o Stiegler e do Ovo Agurã, caem completamente por terra. E isto, a este propósito, se tiverem curiosidade, a este respeito, podem ver uma conferência recente deste ano, do Érico Boedá, num encontro sobre pensar tecnologia com Bernardo Stiegler. Eu acho que foi em janeiro ou em fevereiro, está disponível no YouTube, em que justamente o Érico Boedá explica como as propostas e as ideias do Stiegler não têm neste momento fundamento, sobretudo a partir do momento em que foram descobertos uns achados particularmente antigos. Temos que ver que o livro do Stiegler saiu, a técnica e o tempo, saiu em 1994, portanto não é propriamente uma obra muito recente, porque obviamente não lhe retira validade nenhuma, muito pelo contrário. Mas bom, independentemente disso, não importa. Para mim isso necessariamente não importa. Se eu concordo ou deixo de concordar sobre os autores e as suas ideias de que eu vou falar hoje. porque isso é somente ser crítico e não se pode ter pensamento crítico sem ter o que criticar. Portanto, eu tenho que ler aquilo que eu acho que vai em contra daquilo que eu penso e aquilo que nem tanto, mas que realmente tem muita importância para mim. Nesse sentido, para chegar ao Boedá e ao Simondon, muitas e outras eu tenho de ler. Sobretudo o meu pensamento não seria hoje possível, sem recuar novamente àquilo que eu considero o maior pré-historiador do século XX. E não vamos pensar nos seus anacronismos, imprecisões ou mesmo em idiosintrasias. É o Leroy-Gurhan. Isto é, o meu pensamento sobre tecnologia lítica e pré-história não poderia hoje assimilar autores mais recentes sem o substrato reflexivo que me deu Leroy-Gurhan. Eu considero muito, muito importante e essencial ler muitas outras coisas para além da arqueologia. E aqui há muito por onde. E aliás falávamos justamente disso antes de iniciar a conferência. São tantas e tantas as coisas que eu às vezes tenho a sensação de estar dentro da Biblioteca de Babel do Borges. Mas aí temos que fazer escolhas. E então eu hoje escolhi falar do Leroy-Gurhan e de três pessoas cujo pensamento muito, mas muito, me influencia. E que, por sua vez, todos eles foram influenciados por Leroy-Gurhan. A Nicole Pijot, o Bernard Stiegler e o Tim Ingold. Vocês poderão-me perguntar porque se incluo uma arqueóloga, o Stiegler é filósofo, o Tim Ingold é antropólogo, embora seja muito mais do que somente o antropólogo, é também um filósofo. Mas ele diz que não gosta de filosofar. Ou pelo menos não gosta dos livros de filosofia. Porque na arqueologia escolher a Nicole Pijot e não, por exemplo, o Boedá, que tanto me influencia e sempre influenciou ao longo da minha prática. Bom, aqui é simplesmente como diz o Ingold, a vida são correspondências afetivas. E a Nicole Pijot foi a minha professora quando eu tinha 23 anos e por minha conta em risco me encontrei em Paris sob sua orientação a estudar tecnologia lítica. Ela teve uma influência profunda no meu crescimento como pessoa e arqueóloga, na minha prática, no meu pensamento e é a ela que eu retorno vezes sem conta. Além disso, é uma mulher e, lamentavelmente, muito pouco conhecida, muito menos conhecida do que deveria ser entre nós. Da partilha de pensamento, talvez possa emergir um certo método. E um bom método é uma forma de trabalhar com as coisas, aprender com elas e responder-lhes. Foi isso que me disse a Nicole Pijot há mais de 20 anos, ou há cerca de 20 anos, quando me disse para colocar as pedras todas em cima da mesa e brincar com elas. e brincar durante muito tempo. Tudo isto ficou como o meu método, tanto que, muitas vezes, me choca aquele estudo que analisa uma peça de cada vez que se tira da caixa e, após breves minutos de análise classificatória, se coloca na caixa de novo, sem experimentar fazer, o que, como verão, eu considero fundamental. Isto é inventariário, eu nada tenho contra o inventário, mas ser este o método para um estudo de tecnologia lítica, aí tenho tudo contra. Esta é uma metodologia que mantém os artefactos ao alcance, porém longe o suficiente para manter a tão desejada objetividade. É uma metodologia de recolha de dados, muitos dados, de preferência com protocolos rígidos. E eu entendo e aceito que em dados contextos do nosso estudo como arqueólogos é necessário, mas aí não há correspondência com os materiais. E para mim, sem correspondência não há atenção e, consequentemente, sem compreensão. E, aliás, eu até devo dizer que isto dos dados, dos protocolos e das metodologias asséticas, se bem que em muitos aspectos do trabalho do arqueólogo absolutamente necessárias, por vezes caem num exagero, a meu ver, estéreo. Aliás, eu até penso que muitas vezes queremos ser cientistas naturais e, para além de esquecermos que a raiz da nossa disciplina é humana, mesmo comunicando com outras ciências, vamos a essas ditas exatas buscar o que nem sempre é o mais adequado para nós, o método experimental protocolizado aplicado a tudo e, pior ainda, a compulsão doentia de publicar os chamados papers, curtos, com o famigerado e tão adorado Impact Factor. Regra geral, tem uma bibliografia não mais antiga de cinco anos. Mas antes de falarmos dos três autores da minha escolha para hoje, gostaria de trazer com vocês uma breve incursão sobre o que pode ser a ideia de tecnologia. E eu que escolhi, eu acho que é sempre bom voltar muito atrás e olhar para o que se escreveu há muito tempo. E o Marcelo Moço também foi e é um autor muito importante, o ensaio sobre o dom, são obras extraordinárias. Bom, para muitos de nós a palavra tecnologia de imediato evoca a palavra progresso, compreendido como um contínuo e indefinido processo de acumulação, muitas vezes de poder. Não raramente encontramos nesta compreensão uma proposição de melhoria geral da condição humana, guiada para uma perfeição final. Aí encontramos aí os elementos básicos de uma utopia que reserva para as técnicas a esperança da emancipação humana, ultrapassando barreiras e problemas. Não raras vezes a evolução social dos humanos é confundida com o desenvolvimento e utilização das técnicas em cada época. Mas esta é uma ideia de comum e nem perto nem de longe é a ideia dos autores de que eu vou falar aqui hoje. Aliás, só o é se fizermos uma leitura superficial, nomeadamente do Rua Gourã. A palavra tecnologia é, na sua origem, um composto formado por duas palavras do grego antigo. Tecné, que significa arte ou habilidade e que associamos com o artesanato, e logos, que de uma forma genérica pode ser uma rede de princípios derivados da aplicação da razão. Tecné e logos ter-se-iam combinado, isto na literatura clássica, para denotar a arte da razão ou a habilidade envolvida no debate retórico. Todavia, atualmente, o significado da tecnologia é o reverso, nomeadamente são os princípios racionais que governam a construção dos artefactos. Já não é, ou seja, é a razão da arte e não a arte da razão. Ora, uma revisão da literatura da história da filosofia e tecnologia revela uma pleia de aproximações à definição do sujeito em estudo, muito à semelhança daquela que a entrepologia e também a arqueologia temos em torno da definição de cultura. Ambas as disciplinas enfrentam a tarefa hercúria na busca por um conceito, seja de tecnologia, seja de cultura. Qual significado transcende a própria estericidade e etnologia que pretendem documentar? Daí que definições de tecnologia diferem muito abertamente, dependendo se a intenção é abraçar a totalidade dos trabalhos humanos em todas as sociedades e todas as épocas, ou para marcar transformações históricas que deram origem ao conceito. No dicionário de língua portuguesa da Porta Editora, não fui procurar outro porque este é o que eu tenho em casa, a palavra tecnologia vem definida como estudo sistemático dos procedimentos e equipamentos técnicos necessários para a transformação de matérias-primas em produto industrial, conjunto dos instrumentos, métodos e processos específicos de qualquer arte ofício ou técnica. Esta é a definição. Todavia, se formos ler um pouco do Tim Ingold e do seu livro Perceptions of the Environment, ele diz-nos que esta visão clássica de tecnologia, não estaria a pensar nesta definição do dicionário da Porta Editora, mas encaixa perfeitamente, é uma visão clássica da tecnologia e há de bem em parte das mudanças que a própria teve, sobretudo devido à Revolução Industrial. De acordo com o Tim Ingold, a visão ocidental da história da tecnologia é de uma complexificação de etapas individualizadas e interligadas rumo a uma maior coletora de produtos e de aumento da eficiência na produção dos mesmos. Esta é uma visão que ecoa Marx e as consequências alienantes da produção fabril, percepcionando a tecnologia como tendo sido objetificada, deslocada do conhecimento centrado no sujeito e nas suas habilidades, ou seja, o artesão tradicional, e que vai para uma compreensão racional dos princípios mecânicos subsacentes à produção das máquinas. Ou seja, esta concepção de tecnologia não seria aquela com que devemos olhar para a nossa tecnologia mais remota. Ingold diz-nos, creio eu provocatoriamente, que talvez nem sequer exista tecnologia no mundo real, existindo como um conjunto limitado de artefatos e técnicas. mas antes o que existe são séries de coisas que as pessoas fazem, que são desorganizadas, contraditórias e parciais, mas que mesmo assim são eficientes em dar forma ao mundo físico e social. Porque esta ideia do Ingold de não existir tecnologia no mundo real será melhor compreendida quando eu falar deste autor. Na verdade, o time Ingold tem uma certa vontade de quebrar todas as barreiras e mais algumas. Que aliás é uma coisa que eu acho fascinante no Ingold. A forma como ele vê as coisas e as correspondências e as ligações é uma abordagem que eu acho fantástica. Mas vamos então remontar, recuar, ao André Leroy Gourin. Por acaso, não foi nenhum destes livros o primeiro livro que eu li de arqueologia. Foi o... como é que se chamava? Era Os Caçadores... eu já nem me lembro do título. Os Caçadores ou qualquer coisa da pré-história. Qualquer coisa assim. Era o único... aliás, na Biblioteca da Minha Terra, em Vila Nova da Barquinha, havia dois livros de arqueologia. Eu já disse isto ao Vítor. Havia um livro do Vítor Oliveira Jorge e havia um livro do Leroy Gourin. Eu li o Leroy Gourin primeiro que o Vítor Oliveira Jorge. E não mais que é sim. Mas também não mais que é sim nenhum nem outro. São... estas quatro obras são as obras mais conhecidas do Leroy Gourin e realmente são trabalhos absolutamente incontornáveis. E gigantescos. São trabalhos gigantescos. Vamos começar pelo... Bom, eu acho que o Leroy Gourin dispensa apresentações. Foi arqueólogo, foi etnólogo, foi antropólogo, foi de certa forma filósofo. E mexeu-se por muitas coisas. Foi professor na Sorbonne, depois foi professor no Colégio de France. Esteve à frente das escavações do emblemático sítio de Poncevain. Inovou nas técnicas de escavação. Inovou trazendo uma série de conceitos que ainda hoje... Alguns, obviamente, muito criticáveis, como é desejável, não é? Mas outros que ainda continuamos a utilizar. E nomeadamente o conceito de cadeia operatória. Continua, 70 anos depois do Leroy Gourin o ter desenvolvido, continua, a meu ver, a ser o mais eficaz para abordar a tecnologia artesanal, a tecnologia pré-histórica. Os dois volumes de O Homem e a Matéria, de Evoluções e Técnicas, ou seja, O Homem e a Matéria e o Meio e as Técnicas, são muitas vezes considerados somente como um vasto corpo de técnicas. Mas, na verdade, estes livros são muito mais do que isso, uma vez que contêm não só uma inovadora tipologia e classificação das técnicas, mas também uma teoria da técnica. Em vez de seguir as típicas classificações etnográficas dos tipos de artefatos, o Roi Gourin escolheu concentrar-se no modo e ações técnicas. Isto levou a formular conceitos e teorias sobre os processos técnicos, a imitação e a inovação. Ele pretendia que a sua classificação desse conta das complexas técnicas e máquinas suas contemporâneas, bem como as mais simples da pré-história. E aí realmente era um trabalho de uma dimensão gigantesca. Com cerca de 40 mil entradas, descrevendo artefatos e processos técnicos, a sua classificação baseou-se nas propriedades físicas na matéria e os meios de ação para a transformar, bem como numa divisão das técnicas de acordo com a sua finalidade. As entradas na primeira classificação são forças físicas, propriedades e ações. E estas, sem dúvida alguma, inovadoras à altura, providenciam uma útil grelha de análise. A segunda classificação tem entradas como as forças e os meios elementares. Meios elementares incluem, por exemplo, a apreensão, a percussão para partir, cortar, o fogo para aquecer, cozinhar, derreter, a água para misturar, o ar para secar, etc. Ao reduzir categorias a forças elementares e gestos, Le Rouen foi capaz de dividir técnicas nos seus passos elementares. Este procedimento é ainda hoje uma enorme ajuda na análise de uma sequência de produção. Ainda mais importante para nós atualmente do que a sua classificação são os conceitos que ele introduziu para dar conta da evolução das técnicas, a sua inovação e a sua difusão. Ele começou por advogar a universalidade da técnica e a sua natureza sistémica. Le Rouen apresentou e colocou em oposição dois tipos de fenómenos. Os factos técnicos, que se localizam no espaço e tempo e que podem ser observados, e a noção de tendência técnica, um processo evolutivo de longo termo que dá conta da determinada melhoria dos artefatos e técnicas para melhor solucionar tarefas, responder melhor a constrangimentos físicos e com mais eficiência. Mas atenção, que não há aqui, e o próprio disse, não há aqui nesta tendência evolutiva qualquer conotação moral. A tendência técnica, em qualquer caso, evolui através de um número de soluções limitadas por constrangimentos físicos, naquilo que é comparável à pressão da seleção natural. Ao usar este conceito de tendência técnica, o Rouen explica a unidade das técnicas presentes no mundo, evoluindo em todo o lado de uma forma comparável. E então explica a diversidade dos factos técnicos e as suas relações com os sistemas sociais nos quais existem. Para o Rouen-Gouren, os factos técnicos, ou seja, operações ou artefactos, podem ser classificados em duas ordens diferentes, uma cronológica e uma lógica. Em muitos casos, quando uma classificação cronológica não era possível devido à ausência de testemunhos, o Rouen-Gouren recorria a uma classificação lógica, numa base de variação a partir do essencial para o secundário. E assim, os dendogramas correspondentes ilustram o que ele chama os degrés du fait, ou seja, talvez traduzido como graus de especificidade, ou ainda difusão de traços e permitem a classificação ou filiação. Se uma ordem lógica é escolhida, os factos técnicos devem ser analisados numa rede de um atributo dominante. Desta forma, itens isolados podem ser incluídos em séries e podem adquirir valor comparativo real. Há uma coisa que... Eu acho que isto é uma das coisas mais inovadoras à época e com grande valor no pensamento do Luvá-Gurrán. Eu acho também muito importante a consideração que ele faz acerca dos artefactos. Para ele, são a objetivação ou a expressão concreta das tendências parciais nos factos técnicos, num local específico e num tempo específico. Agora, é interessante que na questão do decreto fé, ele dá primazia à função e aos constrangimentos físicos. Ou seja, as escolhas e estilos são, na sua visão, secundários e relacionados com a etnicidade. Por outras palavras, os aspectos sociais pressam-se em variações de importância secundária e superficial. É evidente que hoje negamos uma posição secundária da dimensão social dos factos técnicos. Aliás, inclusive, a vários antropólogos da Escola da Antropologia das Técnicas e que seguem a sua escola, a escola do próprio Luvá-Gurrán, como, por exemplo, o Lemunier, seguem noutra direção. E, na verdade, este é um dos paradoxos do Luvá-Gurrán. Aliás, uma das coisas que eu acho fascinantes no Luvá-Gurrán é que ele está cheio de contradições e está cheio de paradoxos. E ele, apesar de ter criado a este respeito um quadro que poderia ter permitido avançar ou evitar estas dicotomias, ele volta atrás e assume uma posição mais conformista. Mas eu creio que aí também reside muita da riqueza do pensamento do Luvá-Gurrán. É porque nós vamos lendo os livros e nós vamos vendo que ele vai avançando. Ele, num livro, é capaz de se contradizer. Mas eu acho que isso é de uma enorme riqueza porque nós estamos verdadeiramente a testemunhar o crescimento do pensamento dele. Então, há uma outra característica e essa nós que lemos do Luvá-Gurrán sabemos é que ele não era muito dado a referir as fontes. Não citava muitas pessoas. Mas, naquilo que eu vos acabei de falar e nesta noção de tendência e toda nesta conceptualização é muito clara a influência do Bergson e a evolução criativa, a obra do Bergson. O Luvá-Gurrán evita o conceito de Elan Vital, mas é óbvio que está muito próximo de Bergson. Porém, não o cita. Como ele não cita muitos outros a quem vai buscar ideias. Bom, depois de completar estes volumes que eu acabei de vos falar, a evolução e técnica, eu continuo a procurar o melhor método de analisar os fenómenos técnicos. E encontro-o na década de 50. E é na década de 50 que surge o conceito de cadeia operatória. Esse conceito que ainda hoje é tão utilizado, às vezes mal utilizado, mas um conceito tão valioso na nossa disciplina. E o que aconteceu foi que o Luvá-Gurrán nessa altura deu-se conta das experimentações do François Borde e convidou ele próprio um experimentador para atuar num dos seus seminários. E isto levou-o a perceber o quanto era informativo ou o quanto pode ser informativo à análise do processo técnico quando é considerada nos termos de uma sequência significativa de operações e ações. E aqui nasce, e é esta a perspectiva, do que virá a ser o conceito de cadeia operatória e que estará no cerne da sua próxima obra maior, o gesto e a palavra. Porque a partir deste momento o Luvá-Gurrán tem uma forma de investigar o processo mental e as representações dos humanos pré-históricos através da manufatura dos seus artefatos líticos. Enfim, o Luvá-Gurrán imediatamente viu as perspectivas cognitivas abertas pela cadeia operatória e como ela podia abandonar a divisão artificial que inicialmente tinha aceito entre o Malfader e o Malsapiens. E em vez disso, poder explorar a continuidade que ele via entre os animais e dos animais para os humanos no âmbito tecnológico. O Luvá-Gurrán introduz a técnica como uma dimensão biológica da humanidade em relação com o conceito paleontológico-tecnicidade. E segue-se então que as aptidões técnicas estavam presentes desde a origem da vida e se desenvolveram gradualmente ao longo do tempo. Bom, é evidente que a tese geral não está isenta de aspectos frágeis e contradições como eu já referi uma vez que o comportamento técnico não é mais visto como genético e depois também não é claro se o desenvolvimento dos artefatos continua baseado na zoologia isto é na genética como ele afirma em vários lugares e depois também podemos perguntar como é que se processa a transição do genético para o desenvolvimento social enfim abre muitos caminhos à obra mas depois também tem fragilidades e eu pessoalmente acho isso bom porque me permite colocar questões também a mim própria e eu acho que na verdade o pensamento do Luar Gourin era uma verdadeira malha a meshwork que falarei mais adiante do Tim Ingle porque ele desenvolve sem inúmeras linhas correspondentes sem início e sem fim ao ler o gesto e a palavra nós podemos notar que a descrição dos hominídeos é incorreta que a sua cronologia e interpretação da arte pré-histórica é imprecisa e já foi revista já foi corrigida que as suas reconstruções sempre em mudança são muitas vezes ambiciosas e que alguma terminologia seria até hoje mesmo politicamente incorreta mas além de tudo isto vale a pena reter e relembrar que o trabalho do Luar Gourin nos dá um quadro teórico muito poderoso para pensarmos sobre as técnicas e a sua evolução e que expressa visões muito contemporâneas e preocupações sobre estética e ecologia sobre liberdade e política e eu aqui nem referi a questão que o Luar Gourin desenvolve com a relação da face linguagem e a questão da mão também são conceitos absolutamente fundamentais mas o que importa reter é que nem sequer dá para analisar a obra do Luar Gourin em 20 minutos ou 30 minutos ou numa hora sequer é de uma riqueza incomparável mas a verdade é que se nós queremos saber mais sobre as primeiras sociedades pré-históricas temos de forçosamente lidar com as questões fundamentais ao nível em que o Luar Gourin as formulou e as abordou e eu creio que essa é talvez uma das maiores riquezas de olhar para além das questões de como ele pensa a técnica da cadeia operatória de tudo muitas muitas coisas é é o fogo o fogo com que ele empreende o estudo um estudo muito por vezes é tão ambicioso que pretende ser totalizante mas que também por isso é muito rico bom a Nicole Pijó a Nicole Pijó é evidente que eu quando falo quando falo dela tenho uma enorme uma enorme nostalgia das reuniões que tinha com ela e dos tempos que passei dos tempos que passei em Paris ela foi e continua a ser uma das arqueólogas e intelectuais que marcaram de forma emblemática os estudos da tecnologia pré-histórica que tiveram início há cerca de 40 anos propondo uma nova abordagem do que se chama cultura material e que nos permitiu ter um outro olhar sobre a humanidade pré-histórica esta nova abordagem nós sabemos é a abordagem tecnológica com raízes no Lová-Gurrã e de que o Tixier foi o grande propulsor e que resultaram em trabalhos extremamente inovadores nos anos 80 sendo que o trabalho da Nicole Pijó sobre os magdalenenses de Etiol em 1987 foi um dos principais e um dos mais pioneiros e eu sinceramente trabalhando com indústrias líticas do paleolítico inferior e médio esta obra foi fundamental para mim embora se ocupe do paleolítico superior e de questões muito específicas das remontagens e tudo mais mas é que o fogo teórico da Nicole Pijó é completamente transversal e tendo como base o talho da pedra neste sítio que Nicole Pijó escavou desde os anos 70 o que ela nos traz é uma sociologia dos grupos pré-históricos em que partindo do seu saber saber fazer revela o papel da aprendizagem e a importância da aquisição das técnicas nas sociedades em torno disto Nicole Pijó constrói um quadro metodológico sobre a questão da transmissão do conhecimento e do saber fazer as aulas com a Nicole Pijó eram uma coisa extraordinária porque não era comum pelo menos para mim sair daqui dos meus estudos todas as aulas que eu tinha com ela sobre tecnologia líquica eram sempre dadas com experimentação havia um rapaz que eu não me recordo do nome vinha com o seu kit e ela falava e ele fazia e depois nós experimentávamos e à medida que ela ia falando qualquer que fosse o aspecto tecnológico dizia para ele fazer e nós víamos em tempo real e isto foi extraordinariamente importante para mim a Nicole Pijó tinha as suas características muito específicas não era presença habitual em congressos e encontros internacionais e talvez por isso até seja pouco conhecida entre nós até porque ao contrário de muitos pré-historiadores e pré-historiadoras muito prolíficos em publicações a Nicole Pijó não publicava muito mas quando o fazia era muito certeira e acrescentava um contributo intelectual ao estudo da tecnologia e sociologia dos grupos pré-históricos a meu ver sem igual ela trabalhou bastante o tema da eficácia no campo das técnicas e da intenção dos gestos que as formalizam numa procura quase exaustiva da eficácia e da coerência da economia dos meios isto para mim foi muito 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 importante num primeiro momento para fazer com ela a tese sobre o sítio dos chapateiros e depois bastantes anos anos mais tarde para eu conseguir entender o que se passava na 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 industrialítica da Ribeira da Atalaia e naquela coisa com tão poucos bifaces e tantos cheios de talhados e fui buscar esta ideia que ela me transmitiu da da eficácia da coerência da economia de gestos da economia de meios que não é necessariamente oposta a uma complexidade técnica ou cognitiva para além do trabalho que ela consagra a análise da aprendizagem do talho ela dedica-se também a uma reflexão profunda sobre a espessura do tempo e a sua matéria coisa com que nós nos confrontamos nós pré-historiadores e disso é exemplo um extraordinário texto publicado em 1991 na revista Palio que é um texto que eu volto sempre cada vez que penso em fazer qualquer coisa com líticos eu vou sempre ler este texto e não quer dizer que eu concordo com tudo que lá está se lhe é que me é permitido dizer isto mas é realmente um texto incontornável e é também uma das razões pelas quais eu quis falar hoje porque neste texto ela renova um projeto de colocar em perspectiva e também de uma forma totalizante a evolução humana nas suas dimensões biológicas comportamentais e culturais a Nicole Pijó pretende com este texto compreender aliás com este texto com todo o seu trabalho compreender os mecanismos os sintomas das coisas e não somente descrever as características e os resultados este texto é uma constante na minha prática e tem 30 anos mas eu acho que é um texto de um enorme valor epistemológico e intelectual e para mim tem mesmo muita importância para entender a história tecnológica do nosso passado remoto eu coloquei aqui este quadro das Danaides porque o artigo começa justamente com uma com uma referência a estas figuras míticas ou seja as Danaides a tentarem encher o tonel sem fundo e nós pré-historiadores sempre a recolher a recolher a recolher e realmente a coisa não não termina nunca e acho que esse também é o encanto da nossa disciplina bom o Bernard Stiegler este autor é provavelmente o que me é mais difícil de ler e eu nem de perto nem de longe acabei a leitura da da Foto de Pimeteu que é o livro que eu vou falar hoje porque realmente é um livro de filosofia é difícil para mim mas o seu pensamento é é é fascinante e mesmo que muitas das suas ideias vendo do lado da pré-história possam ser possam ser criticadas o conceito de epifilogenia e enfim toda uma série de coisas acho que é é muito muito importante olhar para este livro e olhar para 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 o pensamento do Bernard Stiegler com vantagem que para além de ler a obra que facilmente se encontra na internet há muitos vídeos dele no no youtube que facilitam também ajudam a compreender a escrita que por vezes é um pouco por vezes não é bastante bastante densa ora bem neste neste primeiro livro da série técnica e tempo a falha de Pimeteu ou a culpa de Pimeteu não sei como traduzir ele argumenta o Stiegler argumenta que a tecnologia é constituinte ontológica do humano na verdade o Stiegler vai viver muito a Leroy-Gourhan retoma muitas das ideias da Leroy-Gourhan vê as contradições do Leroy-Gourhan e tenta ultrapassar essas contradições esta obra foi publicada em 1994 e passado poucos anos Stiegler avançou para outros estudos para outros temas mais contemporâneos deixou de olhar tanto para o nosso passado mais espesso mais profundo mas a verdade é que ele nunca deixou de referir o Leroy-Gourhan foi sempre uma constante no seu pensamento ora bem nesta obra que é uma longa crítica de Heidegger através das análises do Gilbert Simondon do Leroy-Gourhan e do Jacques Derrida Stiegler releu o mito de Prometeu e desafia as correntes do pensamento filosófico ocidental que postulam um humano originário não tecnológico ele declara no seu trabalho que o homem e as técnicas ou os humanos e as técnicas são indissociáveis e o fenómeno da hominização é o fenómeno da tecnização da vivência ou seja para este filósofo o homem não é nada mais do que vida técnica mas durante milhares mesmo milhões de anos o homem não sentia consciência da sua dimensão técnica que constitui a sua vida e existência e que faz dele um ser vivo singular e original no reino de todos os seres vivos durante um longo período de tempo a humanidade não sentia essa diferença já que as técnicas evoluíam com os humanos mais ou menos em harmonia isto terá sido assim até à revolução industrial ou seja até à revolução industrial a humanidade vive num ambiente técnico que é normalmente estável que é transformado tempo a tempo com roturas técnicas estas roturas técnicas inicialmente aliás esta ideia de roturas técnicas ele vai buscá-la ao historiador Bertrand Gill estas roturas inicialmente estavam muito separadas milhares de anos na pré-história centenas de anos depois da época clássica depois os intervalos começaram a ser dúzia de anos e a partir da revolução da máquina a vapor que provoca uma enorme transformação na atividade de manufatura esta transformação é de facto a revolução industrial e duas coisas aconteceram duas coisas significativas aconteceram com a revolução industrial por um lado a duração dos sistemas técnicos torna-se cada vez mais curta e tornam-se tão próximas que quase não há estabilidade nos sistemas técnicos mas ao mesmo tempo acontece uma coisa e essa diz respeito a nós no processo de desenvolvimento do mundo através da arqueologia da paleontologia e de todas as ciências que estudam os fósseis e isto foi descoberto pela ciência no ocidente e depois globalmente e é a descoberta de que as técnicas evoluíram ao longo do tempo tal como os animais e plantas e por isso a técnica está no processo evolutivo e é isso que de certa forma levou o Marx a dizer no Capital creio eu que é necessário elaborar uma teoria da evolução técnica tal como Darwin elaborou uma teoria da evolução dos seres vivos portanto para o Stiegler o homem é essencialmente um ser vivo técnico e o devir do homem e das técnicas são uma e a mesma coisa mas ao mesmo tempo considera ele entre a humanidade e a técnica há sempre um perpétuo risco de divórcio e esta é a grande dificuldade para o pensamento isto é o homem é fundamentalmente um ser técnico e no entanto as técnicas estão sempre a perturbar os humanos que procuram conservar a sua vida e a si próprios ou seja a vida é fundamentalmente conservadora mas ao mesmo tempo na ideia de Stiegler a vida é também transformação e de vida sobretudo quando é vida vida técnica então tanto quanto o homem é um ser técnico que para sobreviver tem que fabricar próteses aparelhos artificiais de vida e sobrevivência ou seja aparelhos artificiais de sobrevivência e de viver o biface a seta o carro o rocket o foguetão o computador é a ideia que o prometeu roubou o fogo ou seja roubou a técnica e nós ficamos condenados a sobreviver através da técnica ou fundimos com a técnica na nossa origem ora bem tudo isto forma um sistema que perturba a natureza que transforma a natureza e que leva Stiegler a perguntar o que é a natureza será que ela existe realmente talvez não seja como seja um homem pré-histórico desenvolve próteses que levam a sistemas e até a um enorme sistema global industrializado que é o sistema desculpa lá mas eu tenho aqui um gato ou seja a globalização que temos hoje é a globalização das técnicas mas o que é essencial neste processo é que as técnicas enquanto se desenvolvem dão a origem a um terceiro tipo de memórias também Leroy-Gurran tinha a ideia e postulou a ideia de três três memórias uma memória genética uma memória individual e uma memória étnica ou memória social ora bem as técnicas dão a origem a um terceiro tipo de memória para nós humanos ou seja quando um pré-histórico uma pré-histórica talha uma pedra fazer um utensílio para cortar carne ou madeira evidentemente que não o faz para preservar memória mas ao fazê-lo isto na ideia de Stiegler preserva na pedra o ato de talhar permitindo a inscrição do seu gesto na pedra e de fato permitindo a constituição do novo suporte de memória para os seres humanos em essência e resumindo obviamente aquilo que não se pode resumir que é um pensamento de enorme dimensão para Stiegler as técnicas são suportes de memória e isto significa que as técnicas são a condição da constituição da relação com o passado esta ideia é interessante é importante e isto pressupõe uma memória para a estética artificial ele avança mesmo com a hipótese que a evolução da pedra talhada e a corticalização envolvem um processo de efeito mútuo isto é é aquilo que ele propõe como epifilogenese ou seja uma nova relação do organismo com o ambiente e uma nova forma de matéria isto é e para terminar sobre Stiegler antes de mais o que o que o que inventa o quem tanto quanto o seu reverso ou seja é esta ideia de que a técnica nos constitui nos influencia tanto quanto nós influenciamos as técnicas bom vamos então chegar ao Tim Timingold e este realmente tem sido um autor que eu tenho que eu tenho lido imenso porque acho fantástico dos três é o único que está vivo ainda e e é para além de que intelectualmente é extremamente estimulante ler o Timingold e eu não só tenho lido muito como tenho ouvido muitas e são as vantagens da internet tenho ouvido muitas das suas das suas conferências e eu acho que nestas coisas não me vou armar em cientista eu sou uma pessoa que tenho que tenho afetos e realmente tenho uma enorme simpatia pelo Timingold que acho que deve ser um ser humano extraordinário isto não quer dizer que eu concordo com tudo aquilo que ele diz eu vou escolher três ideias que ele aborda neste livro que no fundo sustentam a minha conversa de hoje o making que era aquela disciplina que ele começou a dar em Aberdeen os três A os quatro A's antropologia arquitetura arte aliás antropologia arqueologia arte e arquitetura e da qual surgiu resultou resultou este livro bom esta parte vai ser um pouco menos positiva e mais dinâmica porque eu vou entrar em conversa com uma conversa um pouco mais dinâmica com o Ingo de vocês e vou tentar trazer aqui o Pedro Cura se esta tecnologia funcionar porque aqui realmente é muito importante ouvir quem tem experiência de talho e quem tem experiência de fazer as coisas eu começo com uma ideia que ele desenvolve no livro que parte do Poliani e do conhecimento tático deste do Michael Poliani e o seu livro conhecimento pessoal em que ele fala bastante da ideia de conhecimento tácito e a crítica que Ingold faz a este conhecimento tácito bem como ao helimorfismo ou seja a ideia de conhecimento tácito é que grande parte do que sabemos não sabemos explicar porém este conhecimento que não pode ser escrutinado é indispensável a tudo quanto fazemos seguindo um caminho e revendo enquanto o percorrermos em vez de executar um programa pré-determinado e articulado de regras explícitas e representações fixas o que existe são mais regras gerais que oferecem orientação sem especificar tudo ou seja são mais ostensivas do que prescritivas e apontam a direção em que temos que ir para revelar este reservatório pessoal Paulani diz-nos que é necessário retirar a camada superior das representações articuladas e desnudar as manifestações inarticuladas da inteligência através das quais conhecemos as coisas de uma maneira puramente superficial é esta imagem muito batida do iceberg portanto o conhecimento explícito é a ponta do iceberg e o implícito não articulável é o que já submerso baixo da água ou seja este conhecimento tácito não é preposicional e não é declarativo não pode ser articulado e especificado e é adquirido e desenvolvido sem perceção consciente e ainda assim permeia e torna possível tudo o que precisamos e fazemos no entanto o Ingold contrapõe esta ideia do conhecimento tácito e mostra-nos e diz-nos que os hábitos que permitem que os praticantes sigam ou seja contextualizando e depois já vão perceber porque é que aparece aqui o Pedro Cura muito do conhecimento que se coloca em prática num processo de fabricação manual de um artefacto e vamos pensar na fabricação de um artefacto político muito desse conhecimento seria tácito e não explícito e seria um conhecimento de difícil transmissão porém para Ingold os hábitos que permitem que os praticantes sigam na realização das suas tarefas não estão sedimentados no corpo mas são sim gerados e realizados numa atenta correspondência sinestética perdão com ferramentas materiais e ambientes e ele insiste que isso é tão verdadeiro para o trabalho com palavras como quanto é para o trabalho com materiais não verbais e isto não é para Ingold desistir das palavras mas desistir das técnicas de destilação intelectual que dão às palavras um lugar no topo e aos hábitos um lugar mais no fundo de uma coluna imaginária de consciência voltando ao iceberg para Polany o conhecimento é uma ponta do iceberg cuja massa subjaste submersa sob a água mas o seu objetivo não era desabonar a dimensão submersa estou a dizer que ela era inferior à dimensão explícita mas sim destacar a sua enorme contribuição para o passamento e a prática ou seja ela é fundamental e nós sabemos mais muito mais do que aquilo que podemos dizer Ora na ideia de Ingold o tácito na verdade não é o oposto de explícito na ideia de Polany mas sim de explicável no entanto o explicável para Polany é a articulação significa ligar coisas a coordenadas fixas e de referência e articular significa juntá-las numa estrutura completa isto é nós especificamos quando traçamos pontos num gráfico ou incidimos valores numa equação ou palavras numa página ou seja então a explicação não é só verbal mas em todos os casos como diz Ingold é silenciosa e ele acha que nada silencia com tanta eficácia o mundo quanto transformá-lo em termos proposicionais explícitos e aqui o Tim Ingold é bem é bem forte na sua na sua convicção de que ele aliás ele faz a questão porque lógica é suposto nós concluirmos que enquanto observamos os gestos do oleiro ou da oleira os pensamentos do oleiro permanecem tanto invisíveis como inaudíveis e agora aqui a propósito deste assunto vamos ver se isto me corre bem à bocada eu testei e correu bem vamos ouvir o Pedro ou seja eu vou ah não espera é aqui não aqui só um segundo princípio isto vai funcionar então vamos ouvir o que é que o Pedro nos tem a dizer sobre esta questão do tácito e não tácito e o que é que ele consegue comunicar uma outra pergunta que tem a ver com a natureza do teu conhecimento como artesão eu acho que posso chamar artesão nem vou chamar só telhador porque tu trabalhas uma série de materiais para além da pedra e tem a ver com quanto do teu conhecimento é explícito e quanto do teu conhecimento é tácito isto é explícito aquilo que tu imagina que estás a tentar ensinar alguém e consegues comunicar numa articulação explícita e quanto daquilo que tu sabes fazer e fazes presumo que seja fundamental e é difícil tu comunicares e se tu consideras que o transmitir do teu saber só se pode fazer só podes transmitir a parte que é explícita a parte que tu expressas sobre palavras e a outra parte que tu não consegues transmitir é mais de 50% ou seja a parte que não consigo transmitir é mais de 50% ou seja porque aliás tu podes descrever-los todos só que esta é a parte mais complicada que é tu explicares ou seja conseguires passar a informação de todos os pequenos gestos de todas as coisas que ocorrem em frações de segundos e porque muitas delas ocorrem em frações de segundos ao tentar explicar que o teu dedo tem que se pôr numa tal posição porque isso vai influenciar percebes são todos estes não consegues descrevê-los de facto agora passar ou seja aquilo que será mais difícil e que é grande parte é passares todas as sensações que tens de que as coisas ou estão a correr mal ou estão a correr bem durante o processo de talho e isso é uma perceção que eu acho que todos os que devem olhar devem ter essa perceção e essa perceção tu não a consegues transmitir porque ela é pessoal e eu diria intransmissível portanto é muito difícil de escrever tu podes escrever como a gente já viu em todos os livros os processos todos técnicos pode-se descrezer até a própria física que ocorre portanto as tangentes as forças como elas propagam isso tudo mas isso é uma descrição técnica uma mera descrição técnica agora o resto que é aquilo quando o talhador está a fazer ou quando o talhador está a talhar ou o artesão está a fazer as suas coisas existe uma quantidade de conhecimento que é muito muito pessoal porque eu diria que anda ao nível das emoções estás a perceber e que tu não consegues tu não consegues como é que eu ia dizer eu pelo menos não consigo transmitir quando estou a ensinar alguém a trabalhar há informação que nem sequer a passo porque desisto não sei como passá-la não sei como dizer coloca a mão assim porque vais pôr o dedo porque isso já me parece tudo muito complicado e muito confuso eu tentar estar a explicar eu sei percebes é instintivo estão-me a ouvir continuam-me a ouvir portanto esta é a ideia do Pedro enquanto 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 talhador há muita aqui eu vou avançar rapidamente porque eu queria dar aqui os testemunhos do Pedro que eu considero que são muito importantes há uma outra crítica que o Tim Ingold faz a este propósito e que também de certa forma tem a ver com o conhecimento tácito e que ele desenvolve muito no livro de Making que é a questão do a crítica ao helimorfismo isto é aquela ideia que nós temos de que temos temos uma temos uma ideia cognitiva temos uma imagem mental e que ela ela se sobrepõe a tudo o resto e o Ingold acha que não que este que este modelo não tem não tem não tem validade e ele avança uma série de ideias para para suportar que isso não é válido que não é uma questão de ter uma imagem e trabalhar o material em função dessa imagem é um processo que vai crescendo em correspondências simultâneas mas o que o que é interessante é que fazendo ora bem voltar aqui essa pergunta ao Pedro quase o material ou trabalhas com o material eu trabalho com o material ou seja eu diria que trabalho com os eu trabalho com as duas eu trabalho com o material e com o material ok queres que te explique não a ideia a ideia desta desta pergunta tem a ver com aquilo que eu te que eu te disse ontem e com a ideia de que tu estás completamente tu tens um projeto em mente e tudo depende do teu projeto mental ou o processo de fazer aquilo que tu pretendes fazer imagina um qualquer lítico fala sempre do bifácio mas imagina um qualquer um qualquer lítico que tu é o qualquer lítico seja eu acho que para mim o projeto está sempre lá ok sempre lá porque qualquer qualquer que seja dentro do talho tu tens sempre qualquer coisa em mente daquilo que vais reproduzir nem que seja porque tu o que o que tu estás a fazer é sempre replicar algo que já foi feito ok e portanto esse algo que já foi feito eu pelo menos com detalhe tenho sempre alguma sequência na minha mente ou seja seja o produto final seja durante o processo aquilo que eu quero retirar ou seja que eu quero retirar quando estou a fazer um lítico qualquer que seja seja a tirar lascas do núcleo seja a fazer portanto um objeto já finalizado um bifácio uma ponta de seta o que seja e isso está sempre em mente ou seja essa imagem pelo menos eu tenho-la sempre caso contrário é-me difícil chegar portanto onde onde eu quero e até mesmo para conseguir obviamente evitar erros convém que tenha também sempre a imagem no final ou seja como é que eu tenho a dizer está sempre no final ou seja o produto final está sempre lá agora durante o processo claro que os passos vão mudando ou seja tendo sempre dois ou três passos mais ou menos sempre à frente sempre com a imagem do produto final portanto na cabeça eu não sei se isto dá para explicar ou seja lá está tendo estas duas imagens estás sempre à procura do produto final mas ao mesmo tempo estás estás a fazer aquilo que estás a fazer no momento com a ideia do produto final e sempre dois ou três passos ao mesmo tempo à frente daquilo que estás a fazer no momento então o que tu me estás a dizer é que independentemente independentemente da natureza das matérias que estás a trabalhar independentemente dos teus gestos da tua força da energia de tudo aquilo que está implicado num processo de manufatura do utensílio a tua imagem cognitiva pré-determinada sobrepõe-se sempre a tudo o resto claro sim sim sobrepõe-se ou seja a lasca que eu estou a tirar no momento eu estou a tirá-la porque já estou a pensar na lasca que vem a seguir porque essa lasca portanto a a ideia do Pedro é diferente da ideia do Ingold isto poderá ser interessante nós discutirmos mas para terminar para o Ingold a arte de inquirir a condição do pensamento procede junto e responde continuamente aos fluxos dos materiais que se trabalha e ele diz mesmo que os materiais pensam dentro de nós e nós pensamos através deles desta forma cada trabalho isto é importante é uma experimentação não no sentido das ciências naturais mas no sentido de encontrar uma abertura e segui-la até onde der e há aqui e é com isto que eu quero terminar duas ideias do Ingold que eu considero muito importantes para a prática do estudo tecnológico dos líquidos uma é que a ideia da mera recolha de informação não garante em nada conhecimento e muito menos compreensão e no mesmo sentido a ideia de que nenhuma transformação genuína no pensamento é possível ser uma base próxima e atenta observação e prática isto é ir além da divisão tradicional entre a recolha de dados e construção de teoria e ir além num processo que tem que incluir aquilo que eu considero essencial independentemente de somos muito bons ou muito maus que é a prática do tail e eu considero avançar aqui considero essencial praticar o tail porque seguindo mais uma vez o Ingold aprender é compreender na prática e explorar as relações entre perceção a criatividade e a habilidade e está implicado no processo de criação do que estudamos melhor será que tenhamos uma perceção do processo não importa se talhamos muito bem ou assim mas importa experimentar e fazer da experimentação uma ferramenta heurística essencial ao nível do talho não será mais do que isso pelo menos eu não considero de grande valor protocolos e instrumentos para replicar o talho ao nível da compreensão dos processos técnicos se queremos testar as propriedades naturais das matérias-primas é outra coisa agora se o objetivo é compreender o processo técnico não e numa simples experiência de talho e eu não sei trabalhar grande coisa mas já parti perna muitas vezes e sobretudo vivo muitas vezes talhar podemos aprender muita coisa sem sermos exímios aprender sobre como as mãos conhecem os materiais ou adquiriram sensibilidade para eles como estas imprimem um ritmo aos materiais à rocha na repetição dos seus movimentos e como as rochas por sua vez memorizam a sua manipulação sobre como as forças e energias são aplicadas através dos gestos do nosso gesto e do produtor quebram os materiais e como queremos e como estes permitem enfim entendemos toda uma série de correspondências e as suas consequências materiais observar um resto de talho produzido por mim ultrapassa todo o entendimento de restos de talho arqueológicos isto é só depois de eu o fazer e de o ver acontecer incontáveis vezes eu consegui realmente entender aquilo que eu recolhia nas escavações e aqui eu voltaria ao Pedro mas já vi que o tempo está a acabar e eu quero vos mostrar uma outra coisa para terminar o Pedro também é da ideia de que acha que é fundamental ter a experiência de detalhar para realmente poder fazer estudos de tecnologia lítica e eu repito a questão não é saber fazer bifaces ou saber fazer lâminas que são coisas difíceis as lâminas até mais difíceis do que os bifaces mas é entender uma série de mecanismos e perceber as consequências e os processos e eu penso que isso é muito 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 importante esta ideia trago-a já obviamente como vos partilhei no início desde muito cedo de ver pessoas talhar de ter tido como professora a Nicole Pijô e depois de ter feito muitos trabalhos de arqueologia experimental e de facto acho que é uma dimensão sensitiva muito significativa muito importante e para finalizar com o pensamento do Ingold ele acha que há uma sensibilidade que uma sensibilidade tecnológica estimulada trazida ao serviço de colocar as mãos na massa dos materiais trabalhamos poderia genuinamente alargar o escopo da humanidade em vez de o erudir ainda mais e isto vai ligar a um pensamento de Ingold que me faz regressar ao Roi-Gohan e também pensar a nossa contemporaneidade e o quanto arriscamos perder o que somos quando perdemos a técnica que nos constitui como humanos na sua ideia na ideia do Roi-Gohan poderemos ser muito mais do que técnica e somos muito mais do que técnica o que eu queria deixar aqui e já não vou ter tempo de vos mostrar um vídeo mas peço que vocês depois vão ver um vídeo fabuloso do Roi-Gohan é que de uma forma visionária e profética o Roi-Gohan no final dos anos 60 olhando para o mundo ocidental sobretudo colocou a questão o que acontecerá à imaginação que não é mais do que a nossa habilidade de fazer algo novo da experiência da vida quando não tiver mais com o que trabalhar não estamos nós perante o risco de perder esse atributo específico da humanidade a capacidade de o corpo mão e cérebro exercer em um privilégio individual da criação material e simbólica se é assim a humanidade terá em breve de se reumanizar tudo isto é muito familiar hoje em dia é que nós falamos transumanismo e pós-humanismo o Roi-Gohan falava isto nos anos 60 e ele dizia que a máquina sem dúvida é um avanço social muito importante no entanto deixa-nos com nenhuma outra opção senão a deixar de ser sapiens e torna-nos uma outra coisa algo que o próprio o Roi-Gohan diz que poderá até ser melhor mas será certamente diferente é o que nós hoje chamamos pós-humano a este respeito o Roi-Gohan conclui que não ter de pensar com os dedos é equivalente a perder uma parte da filogenia da mente humana em suma e isto é muito presente na nossa vida o dedo que aperta o botão que faz operar a máquina é sem dúvida uma parte da nossa mão mas sendo ainda humano perdeu muita da sua humanidade ou seja hoje a tecnicidade foi desumanizada e com isto termino eu peço desculpa passei do tempo e haveria mais coisas para dizer particularmente em relação a isto há um vídeo do Roi-Gohan é um vídeo de 5 minutos que está no Youtube sobre o futuro da humanidade é um testemunho absolutamente extraordinário que ele dá em 1970 em que ele já fala destas questões do pós-humanismo fala dos problemas ambientais da crise ambiental da ruptura do planeta e evidentemente para nós são questões do nosso dia-a-dia hoje nos anos 70 eram visionárias e obrigado pela vossa atenção talvez agora retirar a tela ok já está e então vamos naturalmente passar a palavra às pessoas que quiserem fazer perguntas à nossa conferência vamos aproveitar bem o tempo e todos os gostantes por favor fechem os microfones quem quiser dizer alguma coisa pode levantar a mão creio que está ali uma mão levantada não é do João Pedro exatamente exatamente não eu queria só que muito boa noite a todos e peço desculpa de há bocado ter tido o som ligado mas estava aqui em logísticas familiares que é o que acontece sempre a fazer estas conferências a partir de casa eu em primeiro lugar queria felicitar a Sara dar-lhe as boas-vindas ao mundo dos líticos é um prazer reencontrá-la por aqui a falar destas questões e a teorizar como você bem consegue fazê-lo é sempre uma lufada de ar fresco e que é importante até porque muitas vezes neste âmbito as pessoas têm uma certa tendência para se concentrar muito no shopping tool mais o shopping e o shopping tool e não sair digamos assim desse mundo e uma das coisas que eu sempre li e ainda por cima vir aqui a recuperar um autor que muitas vezes está esquecido como o Leroy Corran onde eu me lembro também que li pela cartilha que os trechos não valiam por si mas por aquilo que estava para lá do seixo e quem diz o seixo diz para lá da ponta para lá do biface para lá do utensílio lítico que é como quem diz que aquilo que nos interessa é o homem e a maneira que nós temos de chegar a ele é através da tecnologia e relativamente à tecnologia eu creio que é sempre bom fazer estas reflexões que são reflexões muito teóricas mas às vezes é bom regressar aos clássicos e neste caso a Sara regressou ao Leroy Corran e trouxe-nos aqui alguns apóstes particularmente importantes do Leroy Corran sobre estas matérias mas eu gosto sempre e há um trabalho que é muito importante eu gosto sempre de de regressar ainda ao clássico dos clássicos que nestes casos é o Engels e sem qualquer intuito ideológico aquele velho trabalhinho do Engels da transformação do macaque em homem através do trabalho e que nós hoje podemos olhar com uma grande sobrancaria e visualizar todos os seus anacronismos no essencial é um texto fundamental e eu cada vez me lembro mais desse texto quando nós por exemplo vamos à contribuição do Jean-Jacques do Blimp um conceito que eu acho que é particularmente que me é particularmente grato que é a evolução do homem é essencialmente uma passagem de uma evolução biológica de todos os animais pontualismo darwinismo isso agora aqui não interessa mas é passar dessa desse patamar de evolução biológica para uma evolução biocultural e essa evolução biocultural tem a sua expressão mais concreta e mais clara naquilo que é tecnologia que de certa forma é a maneira que nós temos de nos ligarmos à realidade envolvente e a complexidade dessa tecnologia com estes conceitos todos é hoje em dia digamos assim o centro das nossas preocupações o problema e o desafio e a Sara sabe o fazê-lo melhor que ninguém ou sabe o fazer de uma forma exemplar é procurar problematizar para regressar depois ao concreto porque é preciso sair do shopping tool digamos assim para passar para a reflexão para passar para o Temino Gold para passar para o Leroy para passar para todos estes autores que pensaram muitas vezes sem sequer estar a centrar-se do ponto de vista das tecnologias líticas e depois podemos olhar as tecnologias líticas de outras maneiras eu creio que isso é uma coisa que não é entre nós não é muito costume nós temos uma escola muito empirista digamos assim da arqueologia é evidente que temos aqui o professor Vitória Pereira Jorge que nessas coisas sempre foi um homem que eu posso dizer fora da caixa no bom sentido da palavra que nos põe a refletir e às vezes até nos leva por aí fora mas depois essas reflexões que o o professor Vitória Jorge nos enfim muitas vezes nos inculca nos ensina leva-nos também depois a regressar a cair no real e a refletirmos a partir daí o real e é por isso que eu gostava de dar parabéns por esta por este seu regresso e esperemos que seja um regresso continuado e nós aqui tão perto que com base no fim desta pandemia possamos começar a ver mais vezes pela Faculdade de Letras de Lisboa onde eu espero que estes colóquios sobre tecnologias nas suas diferentes perspectivas possam continuar é tudo parabéns Sara obrigado quem é que deseja agora falar temos 17 pessoas aqui se mais ninguém quiser falar para já posso falar eu posso claro claro boa noite a todos já disse boa noite a todos há pouco mas interessante chegaram novas pessoas Sara gostei muito da tua olá Álvaro gostei muito da tua apresentação da tua e realmente fiquei muito fui seguindo sempre com muita atenção e fiquei muito interessado nesta parte final do desta articulação do Tim Mingle com o Pedro Cura foi uma parte até porque claro quem talha pensa nestas coisas e de facto há aqui uma conjugação de questões que são muito interessantes nomeadamente a questão do transmitir a questão da dificuldade de transmitir e a questão o que leva à questão das aprendizagens como é que se processavam essas aprendizagens e como é que se processavam que é no passado que é como é que elas se processam mesmo num contexto mau de análise de materiais líticos eu digo isto porque aliás já vi aqui está aqui alguém que já foi meu aluno já precisamente nessa unidade curricular nessa cadeira e é muito interessante que nós quando estamos a tentar transmitir a nossa experiência de quando estamos a ensinar tecnologia líquida mesmo talhando e explicando toda uma série de aspectos gerais é extremamente difícil é extremamente difícil explicar e é precisamente aquilo que Pedro a questão a questão do este aspecto do conhecimento tácito e explícito e é exatamente aquilo que o Pedro Cura diz que há uma dificuldade quer dizer deixem-me lá ver se eu consigo se eu consigo organizar este raciocínio há de facto uma transmissão que é difícil de fazer porque o ato de talhar o ato de produzir o que quer que seja muito embora nós conheçamos uma sequência de gestos que vai levar a um produto final esse processo encontra-se sempre situações situações inesperadas ou seja há sempre um caminho que é sempre improvisado há qualquer coisa de intuitivo de ou seja eu sei a receita do bolo mas estou sempre a improvisar para chegar ao produto final e portanto eu posso transmitir a alguém posso ensinar a alguém que se pegar uma pedra e bater noutra vai ser uma lasca mas o ato de talhar o ato de afeiçoar o ato de evitar é depois no momento em que está a fazer ele em si é único é qualquer coisa sempre única portanto acaba por ser na sua essência é irrepetível porque cada situação e cada problema que surge é muito específico cada desafio que surge é muito específico e outra coisa que também é importante aqui que o Pedro também referiu e que está relacionado com o Timmingle a questão do projeto mental que é uma questão que se discute há muitos anos como é que se há um estereótipo de um objeto e como é que nós produzimos um objeto como é que nós produzimos qualquer coisa tendo em vista um estereótipo eu de facto também concordo que há um estereótipo há uma referência há um referencial formal morfológico funcional mas também ao mesmo tempo esse o processo a etapa para chegar a esse projeto é também ele muito muito sinuoso quer dizer também ou seja quando nós temos que explicar a alguém como é que fazemos um biface uma chave de mão uma lâmina nós podemos ou seja temos o referencial lâmina uma chave de mão o que é que seja mas depois torna-se extremamente difícil explicar todos os processos inerentes a essa produção precisamente por causa desse tal do que eu disse há pouco desse tal conjunto de aspectos inesperados que surgem em cada momento isto é difícil de verbalizar aliás acho que este aspecto de potássico de explícito é mesmo difícil de verbalizar a explicação destas questões e eu tenho alguma dificuldade confesso tenho alguma dificuldade também em verbalizar para o computador porque é mais difícil mas gostavas de dizer mais alguma coisa sobre isto sobre este aspecto breve que seja posso Vítor ou quero que eu responda tudo no final avança ok bom então rapidamente agradecer ao professor João Pedro as palavras amáveis e realmente eu quando é que isto é um voo para depois digamos um voo para depois descer à terra não é mas voar é extraordinário porque nós conseguimos ver imensas coisas e a verdade é que este voo também foi a tal coisa que eu disse no início havia qualquer coisa que não que me estava a cansar que me aborrecia e eu acho que você usou João Pedro a palavra exata às vezes as coisas são demasiado empiristas e eu não retiro obviamente valor à necessidade de toda uma série de estudos mais focados na recolha de dados aliás o Ingle até tem uma falando de arqueologia ele compara um pouco com a antropologia ou seja há uma arqueologia que é mais como a etnografia e há uma arqueologia mais teórica que é mais como a antropologia assim breve breve eu diria que obviamente aquela arqueologia que está preocupada em reconstruir modos de vida e para isso tem que obviamente recolher incansavelmente os solos os ossos as pedras e documentar e analisar não é a menos válida evidentemente do que uma mais teórica e mais conceptualizadora aliás calhar a segunda não pode existir sem a primeira agora a primeira não pode ser um fim em si próprio talho e é esse o cansaço que eu encontro muitas vezes e depois às vezes aquele exagero daqueles estudos meu Deus que até já têm fórmulas matemáticas não é como se o talho fosse uma coisa enfim são coisas que me ultrapassam às vezes um bocado e eu não é que lhes retiro o valor mas acho que se faz demasiado disso e muito pouco de uma reflexão mais mais humana digamos assim por isso é que eu voltei ao Arroa Gurã e a estes autores agora o Sérgio sim realmente disseste aí uma série de coisas interessantíssimas valorar a pena se tiveres interessado ver a totalidade do vídeo que nós carregámos eu e o Pedro ontem no Youtube foi pena pronto não programei meio tempo e não consegui colocar aqui para vocês ouvirem todos os testemunhos mas é realmente interessante como o Pedro diz o contrário daquilo que o Ingold aliás nas três perguntas que eu fiz ao Pedro só na terceira é que realmente eles concordam isto é na importância da prática como aprendizagem porque a última pergunta que eu fiz ao Pedro é se ele acha que é fundamental talhar para realmente se compreender a tecnologia lítica e ele diz que sim eu também acho que sim e nisso estamos um pouco alinhados com aquilo que o Ingold diz que é a verdadeira aprendizagem que não é só a exposição teórica aliás o Ingold diz isto de uma forma muito emotiva mas no que diz respeito à ideia mental e depois projetada no material o Pedro discórdia o Pedro acha que sim que tem uma ideia e essa sobrepõe a tudo e a ideia do do Tácito a ideia do Tácito foi interessante porque o Pedro começa por dizer que há uma série de coisas que não consegue dizer mas depois a conversa continua e eu pergunto o Teito como é que aprendeste e ele diz ah eu aprendi a ver os outros então os outros não tiveram que dizer nada e ele diz não os momentos em que eu mais aprendi sobre talho foram absolutamente pré-históricos depois também foram pré-históricos silenciosos eu simplesmente observava ou seja ele aprendeu pelos movimentos dos outros e ele também ensina pelos seus próprios movimentos só que ainda está agarrado àquela ideia que de facto a única coisa que ele pode ensinar é aquilo que ele pode dizer e é uma ideia que todos nós temos muito arraigada em nós ou seja há outras formas de dizer que não são necessariamente articuladas por um discurso outra coisa interessante que tu disseste Sérgio e isso é a ideia de a ideia da improvisação não é porque realmente vai a ideia de que nós começamos com uma ideia mas ao longo do caminho se vai improvisando e essa é justamente a ideia que o Pedro também também diz da sua prática de detalhador que há ali há sempre um constante ajuste entre um gesto e outro independentemente da imagem de partida governar todo o processo há sempre um processo de ajuste constante há uma outra coisa interessante já agora se me permitem essa questão é precisamente pelo que estávamos a dizer antes quando nós temos o estereótipo temos a ideia de um biface e vamos produzir esse biface evidentemente aquela produção é única os desafios que aquela produção exige uma lasca que não sai exatamente do sítio que nós queremos que ela saia temos que logo nasce daí a necessidade de improvisação temos que arranjar uma solução e portanto isso está relacionado com a questão do ensino ou aprendizagem tácito ou explícito a questão do tácito ou explícito porquê? porque tendo em conta que isso acontece sempre eu não posso dar as soluções a quem está a aprender comigo não posso dar as soluções que contemplem todo o leque possíveis não não exatamente o que acontece é que quando eu estou a imitar quando eu aprendo por imitação há depois uma etapa muitíssimo mais importante é que eu vi há muitos anos alguém talhar e cheguei a casa e reproduzi mas depois há toda uma aprendizagem que eu tenho que fazer por mim próprio porque é essa aprendizagem por mim próprio que me vai levar a solucionar cada problema que me surge em cada instante e isso não se aprende como a ver ninguém nem a ver vídeos isso aprende-se connosco a dominar a matéria sim sim eu diria que não se consegue ensinar ninguém a improvisar pois exatamente não se consegue ensinar ninguém a improvisar agora na música ensina-se mas com regras não é? na música ensina-se mas com regras Sara posso entrar na discussão a ideia é ter o template agora nós não temos é um livro de instruções mas nós queremos construir uma estante pode não ser o livro de instruções do IKEA que temos que seguir os passos todos porque isso é impossível aquilo não vem embalado e portanto é perante as dificuldades da matéria-prima que nós temos que transformar que muitas vezes esses problemas se podem pôr agora no essencial e no início tem de haver um template na cabeça e isso é importante para tentar perceber como é que nós na realidade que arqueologicamente reconhecemos percebemos que há determinados estereótipos que têm enfim depois podemos discutir um conteúdo cronológico ou cultural digamos assim não é? e podemos perceber e discutir em que medida é que esses elementos podem ser impositivos ou não e aqui há temas muito interessantes que é saber se uma determinada tecnologia ou um determinado modelo foi se chegou lá de forma independente em vários sítios ou se foi disseminado culturalmente não é? e essa é quase uma discussão se é o ovo e a galinha não é? aplicada para a história e a tecnologia se nós quisermos mas que é uma discussão extremamente interessante e para a qual eu tenho alguma dificuldade em avançar mas esta ideia de que é interessante eu não sou um talhador eu cada vez que vou ao meu gabinete bavo-me a ver o único biface que eu um dia produzi algures em Vila Praia de Ancora há quase 40 anos primeiro acaso comecei a brincar e consegui talhar um biface e portanto não tenho sequer a experiência do Sérgio que nesse aspecto talha e sabe talhar e talha bastante bem e de muitas outras pessoas que desenvolveram essa competência agora há também uma coisa que o Leroy como é que ele se chama o Pelegrin o Jacques Pelegrin que é um homem e quando a gente fala no Nicole Pijot fala no Pelegrin fala no no Boeda é tudo gente da escola Leroy-Gurran não é? quer dizer aquilo foi a a herança que o Leroy-Gurran nos deixou o Pelegrin falava de uma coisa que era muito importante que era a remontagem a remontagem mental exatamente a remontagem mental e que é a capacidade que uma pessoa tem de desmontar um utensílio e procurar perceber agora também é uma coisa que é um facto nós quando vemos uma coleção arqueológica João Pedro desculpa a remontagem mental e o talho mental e aí também mas aí é preciso ter um bocado mais de experiência ou seja mas quando nós vemos uma coleção arqueológica temos peças muito bonitas e depois por outro lado permitem uma expressão temos uns abortos e nós temos que compreender que isso faz parte da realidade quer dizer porque temos até peças que muitas vezes nós até a própria análise nós concluímos que foram abandonadas que foram acidentalmente não conseguiram evoluir e portanto não corresponder ao estereótipo até podem ter sido abandonadas que não tinham qualquer tipo de funcionalidade mas professor vamos lá ver uma coisa há aqui duas ideias eu creio que evidentemente quando se quer fazer um biface ou qualquer outro utensílio não há artesão que não parta com um projeto mental com um template sempre sempre a ideia aqui do do Ingold não é não é esse pormenor agora a ideia é no pouco ultrapassar aquela divisão tradicional que nós temos entre a cognição e o corpo não é a divisão de que o processo cognitivo e nós falamos imenso em cognição e tecnologia lítica não é e aquela coisa que ele considera ser sobretudo cartesiana de origem cartesiana e que é esta coisa de nós darmos uma um lugar de destaque à cognição e a cognição governar tudo o resto e aí eu quero dar um lugar de destaque ao corpo porque a técnica não se faz o nome técnico não se faz obviamente sem o corpo o corpo a jogar com o material e no fundo tanto o Pedro como até o Sérgio também vão ao encontro desta ideia quando fala de improviso quando o Pedro diz que está sempre a prestar atenção à Alaska e a pensar na que lá vem a seguir porque tem que preparar as plataformas a ideia lá está nós continuamos a raciocinar com este modelo de que sim é a ideia cognitiva e depois vem tudo o resto mas na prática talvez não seja necessariamente assim portanto não é questão de que de facto não agora não há um template e olha vou agarrar na pedra e depois à medida que for fazendo vai sair daqui o biface evidentemente que não não é essa a questão mas só pegando na referência da remontagem mental pois é o que eu acho é que nós não conseguimos fazer remontagens mentais se não tivermos em alguma fase da nossa vida feito muitas remontagens de facto ou seja eu não sou grande talhadora consigo partir assim umas lascas e umas coisas mas vou fazendo não com muita regularidade agora remontar os restos de talhe que o Pedro produz isso foi uma coisa que eu fiz muitas 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 vezes e eu acho que eu creio que evidentemente e justamente o Pelegre é um talhador porque é que ele vai falar de remontagem mental claro sim sim agora se me permitem ter alguns minutos posso dizer alguma coisa? manda quem pode não não aqui o que nós organizamos não é para algumas pessoas falarem mas eu gostava em primeiro lugar evidentemente de felicitar a Sara já sabia que ia ser boa a conferência dela estimulante agora convinha só lembrar-nos descentralizar-nos um pouco embora o título da palestra seja utensílios e humanos reflexões sobre tecnologia para a história isto é quase uma espécie de subtítulo portanto o título principal é utensílios e humanos portanto não nos centramos excessivamente só neste assunto que interessa pré-historiadores e essencialmente pré-historiadores da pré-história muito antiga mas percebermos como aliás a Sara acentuou muito bem que o problema é muitíssimo mais vasto é todo o problema da relação do ser humano com os materiais não é? e ainda hoje esse problema se coloca claro sobretudo coloca-nos coloca-se-nos o problema hoje de estarmos a entrar numa sociedade eu sou amigo do Luís Menis Pereira que é um dos interdutores em Portugal da inteligência artificial e o problema dele neste momento não é evidentemente fazer programas ou criar robôs ou isso já foi para a história dele digamos assim o que ele está interessado é em fazer máquinas éticas ou seja máquinas que sejam capazes não só de pensar mas de sentir de sentir e até de ter uma certa consciência ética ou seja o que se está a passar de facto como antevisão de um futuro que para eles é já praticamente presente é efetivamente o dobrar de uma esquina não é? relativamente àquilo que tem sido para nós a concepção do humano a concepção do humano é uma coisa extraordinariamente antiga e por exemplo o caso do Stiegler esse livro em que ele fala do Prometeu e do Epimeteu não é? é muito interessante a ideia como é conhecido esse mito grego fundamental na nossa cultura que é Zeus encarregou enfim esses encarregou o Epimeteu de atribuir a todos os seres uma função e o Epimeteu era um distraído era um lazy era um preguiçoso e esqueceu-se do ser humano portanto o ser humano não tem atributo nenhum como não tem atributo nenhum foi o irmão o Prometeu que teve que o ir auxiliar cometendo o que seria para nós cristãos um pecado não é? cometendo uma rubris cometendo o extremo crime que é ir roubar aos deuses a tecnologia que aí está ou melhor a técnica porque a tecnologia o Stiegler distingue técnica de tecnologia para o Stiegler tecnologia é técnica mais ciência aparece apenas na modernidade anteriormente havia só técnica portanto o Epimeteu o Prometeu vai roubar aos deuses o fogo que é o símbolo da técnica ou seja é o símbolo do know-how do saber fazer como o ser humano não tem nenhuma capacidade é um ser desguarnecido não temos garras não temos caninos ou incisivos não temos nada que nos permita defendermos-nos de nada somos uns seres impreparados que ainda por cima nascemos de uma forma digamos assim extremamente dependente dos progenitores não é? se os progenitores não nos ampararem nós nem sequer nos conseguimos levantar nem sabemos quem somos nem nada disso portanto somos uma espécie de seres prematuros que nascemos e portanto o Prometeu pagou caro eu tenho que ser rápido pagou muito caro esse seu esse seu lance porque como sabem ficou toda a vida agarrada a uma a uma a uma pedra a uma rocha qualquer em que uma águia ou outro animal desse tipo vinha comer-lhe as entranhas continuamente foi castigado pelos deuses quer dizer e esta ideia do castigo aparece também na nossa tradição cristã com a saída com a culpa com a defol com a queda com a queda do Adão e Eva etc que precisamente passaram a ter a técnica e o trabalho só quando morderam a maçã não é? mas portanto o problema é um problema para o Engel muito mais amplo que é a questão seguinte do que o Engel quer eliminar porque o Engel é um vitalista o Engel vem na linha do Bergson vem na linha como nos disse no outro dia aqui o Julian Thomas na linha do Whitehead que é um filósofo inglês da primeira metade do século XX e vem na linha do Deleuze são vitalistas quer dizer são indivíduos que dão uma grande importância à questão que hoje está aliás a influenciar imensos arqueólogos com aquela história dos novos materialismos quanto a mim não alinho nessa ideia mas enfim não tenho tempo a falar isso é só para dizer que o Engel quer eliminar a diferença entre uma concepção como por exemplo o arquiteto o arquiteto tem um esboço e tem um projeto e depois vai concretizar esse projeto no terreno que aliás ele só supervisiona essa concretização que é feita por operários e construtores e toda uma hierarquia quer dizer o que ele quer eliminar são estas dicotomias porque o Engel está sobretudo o Engel é uma pessoa muito original o Engel começa por ser um antropólogo não é começa por ser um antropólogo mas depois vê que a antropologia não 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 o satisfaz e note-se não é uma antropologia qualquer ele trabalhou muito com os Sami no norte da Lapónia não é na Lapónia e quer dizer aprendeu com eles a ideia aliás dele é que a antropologia não é uma antropologia sobre é uma antropologia com é um ensinamento a pessoa o antropólogo vai para uma comunidade como um aluno aprender com os outros e aprender como isso tem a ver com o que vocês estavam aí a discutir aprender pela imitação até falhar tantas vezes até conseguir fazer como os outros não é quer dizer arranjar uma maneira de puxar umas renas devidamente no meio daquele gelo quer dizer assim como o Filipe Descolat também que é o um indivíduo que está sempre em 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 debate mesmo que não faça mas fizeram-no uma vez em Lyon em 2013 convidados por um professor de geografia em boa hora e há um livro interessantíssimo sobre isso em que um diz o que pensa o Ingle e o Descolat diz o que pensa e depois se vê que pensam coisas completamente diferentes sobre a antropologia o Descolat que é como sabem o maior discípulo do Levi Strauss professor no Colégio de França apresentou-se agora o Descolat vai partir de uma experiência de campo não é portanto de uma etnografia de uma antropologia de campo para cada vez mais amplificar uma teoria geral das grandes estruturas mentais ao nível do mundo de maneira a criar quatro grandes categorias mentais que é o totemismo o naturalismo que é a nossa o analogismo que foi a nossa antes da revolução da racionalidade moderna que vão a partir de Newton e de toda a ciência contemporânea a moderna e contemporânea e o totemismo não sei se já disse o animismo que é onde ele estudou esses povos da Amazónia portanto esta problemática é uma problemática muito mais geral muito mais geral quer dizer quando nós estamos a falar da questão das indústrias líticas que são importantes porque foi aquilo que se manteve que se conservou que logicamente no nosso passado pré-histórico nas primeiras fases sobretudo mas se manteve durante muito tempo estamos a falar de um pormenor de um problema de uma problemática que é essencialmente uma problemática filosófica e é essa a grande ideia que é a ideia finalmente do Hegel a história é essencialmente a história do espírito humano mas o espírito humano não é uma coisa transcendente lá dos céus o espírito humano é aquilo que nós podemos dizer que é esta união do corpo e da alma ou de outra coisa qualquer que queiram em que realmente ele é imanente eu sou um materialista e Engoldo é um materialista não é? é um materialista não acredito em nenhuma transcendência mas essa 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 realidade vivida não é? essa realidade vivida inclui tudo aquilo que há nela como construir por exemplo uma catedral por exemplo o problema da Sagrada Família a catedral da Sagrada Família do Gaudi não é? ele deixou-nos uma quantidade de desenhos mas depois teve que haver uma decisão sobre como acabar aquilo porque ninguém sabia acabar aquilo aquilo foi demasiado grandioso aquela visão mas não deixa de ser uma visão muito materializada não é? muito materializada ou seja este problema é um problema antropológico é isso que eu queria chamar a atenção aqui como membro da Sociedade Portuguesa de Antropologia e porque é que eu passei da pré-história ou exclusivamente de fazer pré-história para a antropologia e da antropologia para a filosofia porque quando nós estamos uma vez o colega nosso o Adélio Melo telefonou-me lá para as escavações eu estava a ver as escavações eu disse olha Adélio estou aqui a fazer filosofia mas por acaso estou a fazer uma filosofia diferente da sua meu amigo escava em Livre Show eu escava agora aqui no terreno mas estava a fazer a mesma filosofia porque o que eu quero reconstituir é evidentemente o pensamento não é? a episteme quer dizer a estrutura mental daqueles indivíduos que organizavam aquele espaço portanto convém percebermos ou temos sempre presente até para os colegas que estão aqui que não são arqueólogos nem para historiadores que isto é um problema filosófico fundamental e que em última análise em última análise ele se depura não temos que ter a ideia de que vamos à teoria para valorizar depois e cair no real não a teoria é que é real o mundo aliás o Engel diz isso também o mundo é sem teoria é um mundo cinzento o mundo só se torna verde o mundo só se torna verde quando é explicado por uma teoria a teoria não temos que ter medo da teoria não é a teoria teorizante lá nos céus a discutir o sexo dos anjos é a teoria aplicada diretamente à realidade concreta que nós com as nossas mãos fabricamos eu por exemplo penso melhor que uma caneta na mão agora já quase não uso caneta nem quase sei qualquer dia assinar o meu nome é um problema estou a perder a capacidade até de assinar um problema manual mas quando estou no terreno quando estou no terreno se eu for visitar uma escavação arqueológica em campo e numa área que eu saiba que é como sabem a época para a história recente eu só com um colherinho eu tenho e não é um colherinho qualquer eu tenho um colherinho específico para poder pensar só quando agarro naquele colherinho é que eu começo a pensar é isto que diz o Engel mas tanto se pode falar disto como se pode falar pode falar se eu for falar com o Overseas ele vai dizer o mesmo aliás quando o Tim Engel veio cá a Portugal uma vez ele veio ao Serralves em 2005 e ele chegou à biblioteca de Serralves à livraria de Serralves e disse ah está aqui um tipo que me interessa que era um livro do Overseas sobre como é que ele concebe a arquitetura e ele cita muitas vezes não sei se há alguém que me esteja a interpelar eu já estou a falar muito era só para descentrar este problema da arqueologia e da arqueologia pré-histórica mais antiga para mostrar que isto é um problema filosófico capital e não temos que ter medo da filosofia da boa filosofia e da boa teoria é nela que se é um pouco como se vocês andassem por um terreno à procura de ervas aromáticas ora bem há muita erva aromática mas o verdadeiro perfume concentra-se na filosofia a filosofia é a destilação final do pensamento mas não pode ficar dentro de uma redoma como se fosse um sistema fechado porque isso é uma filosofia errada a filosofia para ser materialista para ser uma filosofia atuante diretamente e que nos interessa a nós seres agarrados à terra eu gosto imenso de mexer na terra essa filosofia tem que ser uma filosofia corporal uma filosofia imanente uma filosofia materialista essa possibilidade não a podemos deixar aos outros temos que também nós arqueólogos contribuirmos para ela porque nós temos uma posição privilegiada nós fazemos filosofia eu uma vez estava a assistir a uma workshop que o Engel organizou lá em Aberdeen em 2005 também foi quando eu fui conhecer e o Engel estava lá a falar de umas coisas sobre cestos por exemplo eu estava a dizer aos alunos e às pessoas que lá estavam à volta dele um cesto como é que se faz um cesto como é que se entrelaça um cesto que é uma das coisas que ele explica é a própria força que cada viga do cesto tende para se desprender do cesto que entrelaçada com outra contrária estão a ver a contradição dialética é galiana o Engel não é galiana mas eu sou a entrelaçar é a própria força que o cesto faz para se desentrançar que faz com que ele seja cesto que faz com que ele finalmente seja uma forma ouca que pode levar coisas dentro é extraordinário tão simples como isto isto é filosofia um cesto é uma obra filosófica não sei se me faço entender se estão a ver o meu ponto de vista pronto eu tenho que me calar porque daqui a pouco o nosso amigo Álvaro Capelo é capaz de já estar zangado comigo espero que não somos grandes amigos também eu só gostava de dizer de acrescentar uma coisa é que quando o Vítor diz que o Engolo do S.C.O.C. a dado momento não ficaram satisfeitos com a antropologia não, eles continuam a fazer a antropologia eles não passaram da antropologia para a filosofia a antropologia que eles fazem é claramente uma antropologia com o sentido quando está a escavar faz filosofias quando estão a pesquisar fazem a filosofia e há quem diga que a antropologia até seja de facto o campo mais interessante para filosofar como a arqueologia etc. Eu só gostava também de falar dar-lhe parabéns à Sara e introduzir aqui uma questão para ali que o Vítor chamou que isto tem muitas implicações quando a Sara começou a falar pela questão nós temos que lidar com a morte logo no início lidar com a morte e quem trabalha com bifaces ou com líticos no fim as preocupações são as mesmas sempre e esta relação que faz entre o tácito e o explícito faz-me lembrar aquela oposição do ser retomante a tática e a estratégia que é muito interessante ver como é que isso pode pensar porque no campo da tática está o campo das possibilidades como dizeria da liberdade da fuga ao pré-definido da estratégia e nós temos que combinar essas duas coisas que é de facto há uma estratégia e há o eixo explícito e há a capacidade humana tem que viver com as possibilidades de escolha com as possibilidades das imposições dos momentos como diria o Sérgio abocado e é isso que nos faz humanos essa questão da frustração e do erro a frustração e o erro no processo é que nos dá a possibilidade de escolha e da originalidade e de uma técnica que se vai sedimentando normalmente e que nos diferencia e também há outro elemento que eu gostaria também de introduzir nós falámos que pensar com os dedos e assar e o humano a humanização a perda de humanização o pós-humano mas não nos devemos esquecer que nós também temos os outros os chimpanzés que fazem objetos que pensam com os dedos que trabalham que produzem objetos e não é portanto não é específico só do humano essa capacidade e essa forma de intervir no mundo e isso é muito importante perceber que de facto sejam os objetos oportunistas que eles usam ou seja aqueles que os próprios transformam como utensílios e que já os arqueólogos que já os trabalham que mostram como esta familiaridade já um pouco já da proximidade também do nosso amigo Descolana desta revolução ontológica que nos traz para essa dimensão há uma coisa que também gostava de dizer que tinha a ver com há tempos falava com alguém num trabalho de campo e ele dizia eu posso ensinar mas não vos posso dar as mãos que é muito interessante isso eu posso vos ensinar mas não vos posso dar as mãos porque as mãos é aquilo que já está apreendido e que não só com a experimentação só com o erro só com o trabalho é que as mãos a dado momento começam a trabalhar e essa junção entre o corpo não é por acaso mesmo no texto que eu escrevo para aqueles para os 100 anos no Congresso os 100 anos da SPAI em que eu falo muito do corpo ainda a questão do corpo com a saúde a corporalidade e eu vejo muito interessante que quando vocês na arqueologia trabalham com os objetos com os materiais as evidências e como é que regressam a esta parte teórica e o Vítor muito bem como é que este corpo se apodera das coisas e ultrapassa as coisas como é que nós sintetizamos e corporalizamos o nosso espaço e as nossas maneiras de fazer como diria Wengold isso é muito interessante portanto é apaixonante e bem esta reflexão de que tudo isto nos interpela para os desafios do mundo contemporâneo parece impossível não é? que quem trabalha com objetos do paleolítico ou de sociedades tão longínquas das nossas e começa trabalho começa a investigação essa teorização que não devemos fugir pode-nos interpelar e criar esta inquietação de pensar o presente isso é muito interessante Sara e os parabéns por isso não sei se posso mas eu queria só dizer aqui uma coisa muito rapidamente obrigado Vítor pela sua intervenção pelo que disse e Álvaro aqui só eu só quero dizer aqui uma coisa eu não sou nada antropocêntrica de todo de todo mas há sim muitas vezes aquela ideia ah não mas os chimpanzés também fazem utensílios também usam utensílios os animais sim certo tudo bem mas há há de facto uma linha há uma linha e há uma coisa que há 3 milhões de anos nós começamos a fazer e que os animais não fazem de facto e isso nós podemos vê-lo efetivamente nos utensílios líquidos e o que é que é isso é que nós vemos eu não tenho um quadro estas coisas do zoom pronto não tenho um quadro não consigo desenhar mas penso numa peça num volume não é e este volume é transformado com esta sequência tem um plano há um plano o plano onde vamos bater o plano de produção há sempre a ideia de ter um plano há a preparação desse plano ou seja há gestos técnicos que o vão adequar para depois se percutir se retirar uma sequência uma sequência organizada cuja organização vai delinear um gume uma forma pode ser desviada pode ser pontinha aguda mas está a haver esta ideia isto nós não encontramos nos animais não fazem isto isto nem fomos nós foram os australopitecos começaram a fazer há três meses e isto realmente não existe no reino animal mas eu não estou a dizer atenção eu não estou aqui a dizer que não nós somos os esclarecidos nada disso não tem nada a ver com isso mas realmente e aí está realmente e essa diferenciação é técnica ou pelo menos nós só conseguimos perceber através de um ato técnico é tal coisa que realmente nós olhamos para trás e esta é a técnica que está inscrita nas pedras mas sim como diz o Vítor isto não é uma questão de pedras isto é uma questão que transcende muito as pedras evidentemente que pensando em todas estas coisas que nós estamos a pensar e que eu falei aqui hoje eu naturalmente se calhar vou voltar às pedras porque gosto e gosto para a história mas as questões obviamente que são muito mais amplas e são 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 questões até fundadoras e definidoras do que é a humanidade e sim que nos transportam para esta para esta reflexão ou seja nós arqueólogos olhando para trás e olhando para a técnica interessados na forma como nós desenvolvemos tecnologia mas é tudo a nossa relação com a paisagem a nossa relação com tudo e depois olharmos para aquilo que é o presente não é e a completa dissociação que nós temos da técnica e o Vítor disse muito bem a distinção que o Stigler faz entre técnica e tecnologia e como como é essa aliás nós já começamos a entrar em desequilíbrio quando as roturas tais roturas técnicas não é as roturas técnicas começaram a ser no espaço de poucos anos e eu acho que as roturas técnicas neste ano é cada ano há uma rotura técnica evidentemente que isso vai trazer estabilização e depois há evidentemente a perda de competências técnicas brutais nós só carregamos nós carregamos em botões nós não sabemos fazer muito mais do que carregar em botões não temos noção de como as coisas funcionam estamos a perder a noção de como as coisas funcionam é exatamente como diz o Vitor qualquer dia aliás o Ingold descreve bastante sobre a importância de escrever à mão e é realmente fundamental é horrível como nós deixamos nós nem sabemos o mal que nos faz deixar de escrever à mão mas enfim é os tempos é os tempos que sempre vivemos eu estou fazendo um trabalho por exemplo sobre o artesanato do Junco e quis aprender a fazer as cestas do Junco e é super difícil ao princípio é muito difícil a gente vê a velocidade do artesão não é? aquela velocidade para chegar àquilo é preciso muitos anos hoje já consigo fazer umas partes do Junco mas até me acho um artista mas de facto ao perceber aquilo entende-se muito melhor isso é claro é claro é lógico às vezes eu não queria dizer esta discussão entre o antropocentrismo ou esta revolução antológica ou tudo assim ou a similitude pronto é uma discussão muito grande mas eu não me posso esquecer de deixar de dizer na semana passada de participar num congresso sobre equinologia que foi um termo novo sobre cavalos e burros e garranos não é? e pediram-me para participar por causa do trabalho que eu fazia de algumas lendas associadas a isso e um investigador da Universidade de Kyoto um japonês primatólogo que fez tudo com primatas e a nível do conhecimento não é? os tempos contavam e uma coisa impressionante como é que eles trabalhavam em experiência laboratório e nós perguntávamos já com esses nossos primos próximos porque eles já estão em umas capacidades então o indivíduo replica os mesmos os mesmos exercícios com cavalos não chegou ainda àquela dimensão dos chimpanzés nem dos barobós nem nada mas para estruturas familiar filmou os comportamentos deles com drones e deles nomes e depois os desenhos e estruturas de relação como para famílias humanas famílias de chimpanzés e famílias de equinios e era uma coisa interessante a proximidade dos comportamentos era uma coisa impressionante quando se suscita alguma 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 perplexidade eu acho uma coisa que a Sarah disse que é muito importante é que essa tal diferença técnica que nós podemos importar a partir dos australopitecos eu creio que é mesmo com o homem que nós nos tornamos dependentes da tecnologia e esse é o shift que nos faz afastar completamente de todas as realidades porque até enfim há uma coisa que se admite é que os próprios parantropos podem ter tido uma capacidade cognitiva que lhes tenha permitido fabricar utensílios agora o grande problema da humanidade é que em determinadas circunstâncias foi empurrado digamos assim para desenvolver determinadas tecnologias para poder aproveitar melhor o meio ambiente numa situação de stress e isso foi uma ida sem volta a partir daí hoje andamos com os iPads ou com os Teslas e outras andamos a repensar mobilidade autónoma carros autónomos ou seja estamos completamente dependentes seja do garfo seja disto ou seja daquilo eu acho que esse é um passo decisivo e é um passo quase gigantesco que nós demos ou que nós demos sem pensar mas que nos levou a toda essa evolução e agora só uma pequena nota respondendo ao Vita que eu gosto sempre de eu acho que estas questões de nós nos digamos assim nos situarmos pode ser uma questão problemática mas eu gosto sempre também de ouvir a sua opinião como sabe de nós nos situarmos na filosofia na antropologia ou na pré-história eu acho que pode ser uma falsa questão porque nós temos é que andar a transitar entre essas várias áreas mais do que nos estarmos a fixar dizer bom mas eu agora vou dar uma resposta filosófica não eu tenho que pensar filosoficamente o meu cotidiano e as minhas práticas e do ponto de vista da antropologia quer dizer isto não as fronteiras são fronteiras artificiais e mais nas categorias das ciências normotéticas isto é antropologia isto é sociologia isto é isto claro que isso depois dá-nos jeito e do ponto de vista prático é útil não é? aquele é um filósofo aquele é um antropólogo mas do ponto de vista da nossa da nossa engenharia mental é muito difícil digamos assim estabelecer ou pelo menos eu acho que o Vitor concordará comigo conhecendo eu como conheço que isto é uma dinâmica muito grande e é uma dinâmica que é extremamente enfim acho que aí estamos todos aqui reunirmos aqui para ouvir uma conferência de líticos como a da Sara é porque nos entusiasmamos com estas transversalidades permanentes digamos assim e constantes e o facto de a Sara querer agora regressar aos líticos seja bem-vinda é um bom augúrio mas eu estou certo que ela nos vem trazer uma e vai andar sempre entre estes vários patamares não é? e a procurar contributos a ir e vir não é? eu gosto muito daquele conceito da praxis marxista da teoria da prática digamos assim não é? sim mas aí tenha cuidado porque já o Alto Icê falou da prática prática e da prática teórica cuidado está bem a coisa é mais complexa está bem posso só dizer uma coisa diga 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 posso só dizer uma coisa é o seguinte hoje em dia toda a gente malha no Descartes tornou-se moda é anticartesiano mas que ridicularia é essa? o Descartes é um dos fundadores do pensamento moderno o Descartes ao isolar não é? o cogito da resistência não é? estava a preparar as bases para a ciência moderna europeia agora poder-me não dizer ah a ciência moderna europeia é uma construção e você é um europacentrista e não vê como o Descolares outras formas de ontologia obviamente podemos claro relativizar o nosso pensamento eu não tenho vergonha de ser europeu e até tenho orgulho e realmente o que eu vejo é que Descartes está na base ao isolar o sujeito claro que depois por exemplo Lacan fez-lhe uma crítica o penso logo existe mas quem é que me garante que penso o problema é esse portanto mas ao dizer isso ao fazer essa dicotomia cartesiana separar essas coisas o Descartes estava a abrir o campo estava no fundo a alinhar com a ciência que depois seria desenvolvida por Galileu os Newton e todos os que vieram a seguir até hoje e também uma coisa que eu gostava de dizer o pensamento é primeiro que tudo separar separar para depois unir era a mesma coisa que quando a gente lutava por um mestrado e por uma licenciatura de arqueologia havia pessoas velhos do Restelo não é que diziam ah isso é absurdo a arqueologia é uma ciência auxiliar da história a arqueologia tem que estar ligada à história tem que estar ligada à história eutanas tem que estar ligada a tudo a todas as áreas a história a sociologia a antropologia a trinta por uma linha quer dizer primeiro tem que se separar não é é como as pessoas quando eu nasço bebê ou quando depois me transformo em adolescente ou até jovem é um nevoeiro na minha vida eu primeiro tenho que separar e tenho que depois é como ser já constituído com as minhas convicções próprias completamente contingentes e completamente frágeis porque tenho que atender às do outro tenho que ter consideração pelas do outro com o diálogo com o outro é que eu me formo mas é assim que eu vou encontrar alguém com quem me acasalo por exemplo neste caso no meu caso sou heterossexual como mulher quer dizer etc para ir fora primeiro tenho que me constituir como homem que é já uma uma coisa que me restringe não sou mulher sou homem nem sou trans nem sou toda essa coisa do LGBT etc cada uma dessas pessoas têm todo o direito a ser isso o que eu estou a dizer é que temos que separar para depois reunir e quando eu estou a falar ou a privilegiar ou a dizer que é importante não temos medo da teoria nem temos medo da filosofia é só dizer que a filosofia ocidental é realmente coloca olha o HBM tem um livro chamado O Aberto o que é qual é o subtítulo sobre o homem e o animal é as relações entre o homem e o animal interessa a todas as pessoas que trabalham por exemplo a todos mas por exemplo os que trabalham sobre o neolítico deviam começar por ler isso mas o Derrida também o animal que eu agora sou ou qualquer coisa assim o animal que Dom Chassui ou não me lembro exatamente o título o Derrida tratou imenso das problemas das relações entre o homem e o animal mas já os gregos trataram disso quer dizer as coisas que nós estamos agora julgamos que descobrimos a pólvora e descobrimos no sentido que damos uma reformulação a todos estes problemas muito antigos mas os primeiros pensadores ocidentais viveram vários séculos antes de Cristo é um milagre por isso é que se fala do milagre grego é um milagre que podemos e devemos ter consciência e orgulho e há uma coisa que é muito importante o que é que está aqui em discussão no fundo é se há ou não há uma excepcionalidade humana quer dizer se o homem é um ser que vem na sequência da evolução das espécies pura e simplesmente como o Darwin nos ensinou não é ou se o ser humano vindo na sequência da evolução das espécies isso é absolutamente quer dizer não está fora de discussão não é não vamos agora pensar que sermos criacionistas coisas ridículas evidentemente que sim mas mas há um momento qualitativo em que o ser humano começa a falar todos os animais ou muitos animais comunicam entre si às vezes é de uma maneira interessante cantos diversos os chimpanzés são capazes de produzir 60 ou 70 sons é uma coisa engraçada mas o ser humano não é é o ser que já nasce falado nós quando estamos no ventre da nossa bem somos os mamíferos especialmente esquisitos quando estamos no ventre da nossa mãe durante aqueles nove meses já estamos a ser falados e quando nascemos não é nós ouvimos falar e depois começamos a articular uns sons e pouco a pouco vamos criar a linguagem vamos assimilar uma coisa que é a linguagem que por algum motivo a gente diz the mother language a língua materna quer dizer a nossa mãe confere-nos a nossa mãe que é para nós o mundo todo aliás num momento de amamentar ou na época na fase de amamentar é através do seio não é é o objeto por excelência mas depois vamos destacando é o corpo já inteiro da mãe depois quando conseguimos conceber o nosso corpo como inteiro esse princípio não conseguimos e para aí adiante portanto agora a linguagem a linguagem é realmente aquilo que caracteriza o ser humano e mais nenhum outro animal tem a linguagem podem querer atroporomofizar tudo quanto é macaco mais nenhum animal tem linguagem e a linguagem é uma coisa complexíssima porque é metafórica reparem a poesia ainda há bocado o Sérgio falava e muito bem de toda essa improvisação que é necessária esse jogo entre o tal template aquilo que queremos desesperadamente fazer um bom bifácio uma boa e ao mesmo tempo a lasca sai mal bolas tenho que agora dar-lhe ali um toque do outro lado que é para ver se melhora aquilo e tal é uma coisa quando se escreve um poema ou quando se faz uma partitura musical ou quando se encena uma peça de teatro nós estamos sempre a corrigir a improvisar o problema da criatividade e da improvisação é fundamental ou seja o improviso é próprio do ser humano nós precisamos de improvisar e se tivermos a improvisar em equipa não sozinhos nem sentados num estrado ou colocados no estrado como professores porque a própria arquitetura das aulas de aula implica um bocado isso se estivermos no meio de um conjunto de alunos agora infelizmente com as máscaras e tudo é difícil mas se estivermos nesse ambiente as próprias escavações mostram-nos isso quando nós estamos nas escavações nós estamos permanentemente a aprender com quem? com os nossos colegas eu sempre agora tenho trabalhado com colegas de par a par e muitos deles sabem coisas que eu não sei e ensinam trabalho com alunos e os alunos também com as suas próprias perguntas e dúvidas e dificuldades também nos ensinam porque a gente lembra-se espera há uma coisa aqui que eu julgava que já estava adquirido por toda a gente e não está etc portanto há uma articulação constante entre nós e o mundo entre nós e os outros mas essa articulação envolvendo o corpo envolvendo como na fenomenologia que foi muito influenciadora também do próprio Ingo quer dizer envolvendo os sentidos todos mas há uma coisa que meus amigos criou um abismo definitivo que foi a linguagem e agora estamos à beira de um outro abismo de uma outra transformação estrutural profunda que é a alteração do ser humano para as máquinas as máquinas deixam de ser próteses não nós vamos ser próteses das máquinas é isso que é o problema que é muito interessante é esse o problema que se põe nós vamos ser próteses das máquinas que nós próprios criamos isto põe um problema antropológico fundamental agora claro óbvio vamos ter que terminar desculpa Alvar era muito grande é muito entusiasmante estar aqui com uma série de amigos um dia te falasse sobre a linguagem porque a opinião há muito opiniões diversas sobre muitos tipos de linguagem e isso seria claro não mas eu falo da linguagem humana você sabe perfeitamente isso olha me quer dar fechar Vitor com a Sara desculpa se não me estivesse tratando por tu e agora estava tratando por você fechar Vitor com a Sara ah temos que dar uma palavra a Sara final não é não é isso eu só queria dizer agradecer mas antes de agradecer ó Vitor veja eu não tenho nada contra o Descartes muito pelo contrário a questão não é essa a questão é que para Descartes ser quem foi Descartes e não retirando validade nenhuma aos gregos ele teve que ultrapassar os gregos e todos nós sabemos que a filosofia aristotélica barrou aquilo que poderia a ciência moderna que nós temos hoje portanto a questão é eu não retiro validade nenhuma a Aristóteles como é evidente nem ao Descartes mas também não o vejo porque não se possa superar em alguma coisa ou seja entendo o raciocínio também também é um pouco esse e e quero agradecer bastante a vossa a vossa presença todos todos vocês foi uma conversa muito 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 agradável muito prazerosa e e claro as ideias são todas muito 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 prematuras e no fundo muito muito pouco minhas ainda mas mas era mais era mais mesmo uma partilha de um percurso que eu estou a fazer e e sim Vitor não é não não a filosofia não mete medo nenhum e de facto a teoria a teoria é fundamental e a idiotice é pensar que quando se está com um lítico na mão e a tirar medidas também é uma parte do nosso trabalho não se está a fazer teoria aí é que está o problema eu penso eu e vocês foram fantásticos me ouvir e ficarem até ao fim e esta conversa foi foi muito posso só dizer mais uma coisinha de nada sim diga conhecem um autor americano chamado Richard Sennett é que tem um livro sobre o artesão tem três mas há um fundamental e que trata precisamente destes problemas do conhecimento da cultura material do conhecimento tácito e do capital social da memória que está na técnica é muito importante na técnica artesanal esse autor o Richard Sennett é nesse sentido que eu digo quer dizer tudo interessa tudo interessa eu lembro-me ainda do tempo em que estava uma tarde para descrever uma peça lítica uma tarde não sabia não tinha ninguém que me ensinasse e depois comecei a saber e finalmente comecei a saber escavar alguma coisa na vida a escavação arqueológica é também um trabalho extremamente teórico extremamente teórico as pessoas não é difícil primeiro que a gente consiga ser bons escavadores e a maior parte dos arqueólogos muitos arqueólogos não são assim tão bons escavadores como isso até fazem engenheiras às vezes um bocado para o irreversível certo pronto portanto a gente sabe isso todos portanto é um artesanato a arqueologia também é um artesanato a antropologia é outro artesanato o artesanato está em tudo e este autor eu digo Richard Sennett estou aqui a ver no outro computador que era para me recordar do nome que eu tenho a seliva em espanhol El Artesano foi publicado já agora deve ser uma nova edição porque eu tenho edição já comprei há uns anos se vocês forem ver El Artesano de Richard Sennett eu aconselho para este tema também é muito interessante e interessa-nos a todos não é? porque é isto que nos interessa a todos a relação entre a mão e o pensamento não é? e não é privilegiar a mão porque a gente sem mãos somos manetas temos muita dificuldade em pensar ou pelo menos em pensar como costumamos pensar e sem o pensamento também ficamos manetas do outro lado portanto está tudo articulado o que eu estava apenas a dizer é a última análise o que se decanta o que se decanta disto tudo é o quê? cada um conclui como quiser é